Música Senhoras e senhores, muito bom dia a todas e a todos. Sou o deputado Márcio Pacheco, peço o silêncio, por gentileza. Quero saudar a todas as senhoras e os senhores para essa audiência pública. Eu sou o deputado Márcio Pacheco, presido a Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa. E é uma honra muito grande recebê-las e recebê-los a todos e a todas aqui no nosso auditório da Alerjão. Essa audiência pública é muito importante, ela nasce de um projeto de lei de autoria da minha querida amiga, deputada Célia Jordão, e que tem um amplo debate nessa casa. E por essa razão, por determinação, orientação do presidente André Siciliano, como nós discutimos muito a questão da constitucionalidade, legalidade, a juridicidade, na Comissão de Constituição e Justiça, numa parceria com a Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo meu irmão, meu amigo, o deputado Gustavo Schmidt, nós, então, propusemos uma audiência pública para este debate sobre o projeto de lei complementar 41 de 2021. Aqui nesta mesa, então, além de mim, deputado, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que co-preside essa audiência, deputado Gustavo Schmidt, meu querido amigo, deputado Carlos Macedo, que também é presidente da Comissão de Municipal e Desenvolvimento Regional, e eu quero convidar para a mesa a presidente da Comissão de Turismo. Diz aí que o microfone da TV Alerja está no mudo. Também pudesse fazer parte conosco da mesa. O microfone da TV Alerja, da transmissão, está no mudo. Quem está por videoconferência não consegue ouvir. Eu vou pedir só... nós vamos corrigir, mas só um minuto, por favor. Citar aqui a presença, meu querido amigo, o deputado Carlos Mink, e o deputado Flávio Serafini, que também participarão desta audiência. Deputado Enfermeira Regiane e outros... Deputado Acelia Jordão, por óbvio, que também fará uso da palavra. Eu apenas... eu não vou conseguir... eu presido a Comissão de Constituição e Justiça, mas sou membro da Comissão de Orçamento e eu tenho uma audiência agora. Nesse exato minuto eu vou me ausentar. No meu lugar ficará o deputado Rodrigo Amorim, que é da Comissão de Constituição e Justiça, e já está chegando. que vai co-presidir junto com o deputado Gustavo Schmidt. Será da seguinte maneira. Nós teremos aqui três apresentações de dez minutos, com uma lista de debatedores, e depois dessas três apresentações técnicas, com a apresentação, nós vamos intercalar a fala dos partícipes, ou seja, da Assembleia, com os deputados que querem se manifestar, na ordem de três a cinco minutos, como a mesa se determinar. Pedindo, obviamente, objetividade na fala, e se tiverem alguma apresentação, por favor, apresentem para que a gente possa fazer a intervenção. Essa audiência pública não tem caráter deliberativo, e nem tampouco decisivo. Ele é um debate, e depois desse debate, as comissões se organizarão e se reunirão, o projeto corre, e os trâmites legislativos serão apurados e apreciados pela CCJ, depois pela Comissão de Meio Ambiente, depois o Plenário, e assim sucessivamente. Repito, essa audiência não decidirá nada sobre o projeto. E eu quero elogiar a maneira democrática com que debatemos até agora, a deputada Célia Jordão fez isso com muito primor aqui nesta casa, a quem eu tenho muito apreço pela maneira com que tem trabalhado este projeto, assim como o deputado Carlos Mink e os demais, que podem, sim, ter oposições divergentes. Isso é natural de todo o processo democrático. E eu repito e peço que toda e qualquer manifestação seja da maneira mais cordata e mais afirmativa possível. Estamos em uma casa democrática. Com a defesa daquilo que mais é primoroso, que é o respeito ao meio ambiente, à pessoa, à cidade, aos municípios, ao emprego, enfim. A defesa do bem. Então, eu passo a palavra ao presidente, deputado Gustavo Schmidt, saúdo, deputado Célia, peço licenças. Passo, então, a presidência ao deputado Gustavo Schmidt e, logo mais, ao deputado Rodrigo Amorim. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Queria saudar a todos e todas aqui presentes. Como bem disse o Márcio Pacheco, é importante demais nesse debate. Aqui é uma casa de leis e democrática, então nós, como deputados e deputadas aqui hoje, saudamos a todos vocês. Também queria cumprimentar a mesa aos meus colegas, deputado Flávio Serafini, deputado Carlos Mink, grande defensor do meio ambiente, deputado Carlos Macedo, deputada Zeidã e a nossa querida deputada Célia Jordão, que propôs esse PL 41 de 2021. Declaro aberta essa audiência pública às 10 horas e 49 minutos, dia 2 de dezembro, quinta-feira. Como combinado anteriormente, a gente vai chamar para falar três pessoas da parte técnica, uma do INEA, uma pessoa do nosso presidente Felipe Campelo, uma da deputada Célia Jordão, que se salva engana, é do Instituto de Meio Ambiente de Angra, e o terceiro é Firmino, representando a Comissão de Meio Ambiente da ALERJ. Gostaria de chamá-los e, logo após, vamos intercalar pela ordem de inscrição um de vocês e um deputado, como assim, acordado anteriormente. Vamos começar pelo Firmino. O Puranga, Célia, você quer que comece? Bom dia, deputado Gustavo Schmidt, bom dia a todos os deputados, deputadas Zeidã, que compõem aqui essa mesa da audiência pública conjunta, das comissões. Saudar aqui o prefeito Alain Bombeiro, do município de Mangaratiba, os secretários dos municípios de Mangaratiba, Angra e Paraty, vereadores dos municípios de Angra, Mangaratiba e Paraty. É muito bom trazer a Costa Verde para dentro da ALERJ. Eu só peço um pouco de paciência em relação à apresentação de Angra do G, se puder, então, passar dos demais, porque eles não estão conseguindo abrir, abrir uma única imagem, e a minha equipe vai tentar ver se com outro pendrive eles conseguem... Sem problema, deputada. Sem problema, deputada. Eu só queria, antes de começarmos, estão escutando via Zoom, nossa voz agora, já foi corrigido o problema. Alguém do Zoom pode falar? Corrigido. Corrigido? Corrigido. Estamos ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Queria saudar aqui a presença do nosso prefeito de Mangaratiba, Alain Bombeiro. Vamos lá, Firmino. O senhor tem dez minutos, por gentileza. Pode usar isso aqui, ó. Registrar também a presença do prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, que acabou de chegar. Presidente, só para fazer uma questão de ordem, é que parece que tem algumas pessoas lá em cima que estão com dificuldade para subir. Então, se a comissão puder... Está embaixo? É. Estou vendo aqui, estou olhando, estou vendo muito terno e gravata. Tem também as comunidades tradicionais, tem também alguns movimentos sociais. É importante que estejam aqui para ter a pluralidade que o debate merece. Exatamente. Na hora que eu abri, eu saldei todos e todas. Não, não, eu sei... Sem distinção. Não, presidente, estou falando para ter alguém da comissão para acompanhar essa entrada. Ah, sim, a gente vai aguardar. Acho que até começar a audiência, todos vão estar aqui. Vamos lá, Firmino. Só aguardando carregar aqui. Bom dia a todos e todas. Senhores deputados presentes. Na realidade, eu estou aqui representando um grupo que fez uma análise técnica no gabinete do deputado Carlos Mink. E a gente fez... Eu vou mostrar aqui alguns aspectos. Não são todos, mas talvez o principal aspecto que nos chamou a atenção no PLC. E deixa eu só carregar aqui para a gente... Então, na realidade, a criação de unidades de conservação, seja a APA, que é de uso sustentável, ou seja, uma unidade de conservação de proteção integral, sempre tem muitos estudos, é precedido de estudos, de consulta pública. E nesse PLC, ao pedir a municipalização da APA de Itamoys, embora ela já tenha passado por esse processo de consulta e tudo mais, tem um item que nos chama muita atenção, que é, além de você mudar o gestor da unidade, a gente vai ver na sequência, há um artigo que fala exatamente do plano diretor municipal e do plano de manejo, que o plano de manejo da APA teria que, de alguma forma, se conformar ao plano diretor municipal. Então, a nossa análise, ela está focada principalmente no que é o plano diretor municipal e o que é o plano de manejo da APA, para que a gente entenda que não é só a questão da municipalização que está se discutindo, também vai haver uma mudança muito grande. Então, a gente não, como não tinha um estudo técnico explicando essas mudanças, a gente trouxe elas para essa discussão. Tem uma discussão jurídica também, tem um parecer jurídico que foi produzido, porque o PLC, ele busca alterar a lei 8797. A lei 8797 é a que definia a região metropolitana do Rio de Janeiro, a micro região da Costa do Sol e a micro região da Costa Verde. E nesse PLC, a região metropolitana foi resolvida com a lei 184 e ficou a região dos Lagos e a região de Angra. Então, o PLC cabe definir as funções de interesse comum e a governança interfederativa que existiria. Então, vamos lá. Esses itens não estão no PLC. Pode passar, por favor. Esse aqui é o ponto que mais nos chamou a atenção. A revisão do plano de manejo deverá adequar os parâmetros municipais tais como o plano diretor municipal e suas leis de uso do solo, código de meio ambiente, cobre de obras. Então, no nosso entendimento, a lei do jeito que ela está, você, ao municipalizar, o plano diretor do município vai passar a valer como plano de manejo da APA. Pode passar. E aí, rapidamente aqui, o que é a APA de Itamoios hoje? Aqui é o site do INEA. A parte da Ilha Grande, a gente tem o Parque Estadual da Ilha Grande, a gente tem a Reserva da Praia do Sul, a gente tem a RDS do Aventureiro. Então, a APA mesmo, ela pega mais a franja aqui, voltada para o continente e toda a franja de Angra, exatamente de Mangaratiba até Paraty e com todas essas ilhas da Baía, da Ribeira e Jacuacanga. A APA tem um plano de manejo que foi revisado a última vez em 2013, com participação, como dito, um plano de manejo, participação da sociedade, participação do município, participação de órgãos do governo do Estado. E essa região, quer dizer, toda a beleza, todos nós conhecemos, sabemos bem o que é essa região, foi recentemente contemplada como patrimônio mundial pela Unesco. Pode passar. Então, nós fomos examinar o plano de manejo da APA e o plano atual do município. O plano do município que nós encontramos data de 2006 e em 2009 foram editadas as leis de zoneamento e de ocupação do solo. Então, o que nós fizemos? Pode passar. Nós pegamos o plano de manejo da APA, jogamos em cima o plano de manejo do município e vimos a interseção dos dois. O que aconteceria e comparamos esse resultado. Pode passar. Então, cada ponto desse aqui nós fizemos uma análise. O que era, o que é no outro, o que é no outro, o que muda. Então, com toda essa análise feita, pode passar mais um. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, essa ilhazinha que chama Cuiambebe Grande, ela no plano de manejo da APA, ela está como zona de preservação. Então, é uma zona que não permite construção. Pode ter algum tipo de uso turístico, mas não construção. De acordo com o que o plano de manejo determinar. No plano do município, ela vira uma zeia toque 5. onde pode ter construção de dois pavimentos, pode ter até 8 metros de altura, nessa área roxinha. Então, ela está aqui. Então, volta no anterior rapidinho. É essa zinha daqui. Então, em todos esses pontos vermelhos, a gente identificou mudanças entre um plano e outro. Então, é preciso ter bastante cuidado no que vai acontecer com essa mudança. Pode passar. Pode passar. E aí, aqui, de forma mais esquemática, a gente colocou as três zonas mais, vamos chamar assim, mais restritivas da APA, que são as zonas de preservação, em verde, aqui. As zonas de conservação da APA, que está em verde. Verde mais claro, vamos dizer. O outro está um pouco amarronzado. Então, são as zonas de conservação e as zonas de ocupação restritas. Por quê? Porque nas zonas de preservação da APA, como aquela ali, em princípio, não é para ter ocupação. Nas zonas de conservação, você pode reformar construções que já existam, principalmente construções tradicionais, que já de moradores antigos da região. E na zona de ocupação restrita, em azul, você pode acrescer 50% daquela construção que você já tinha. Em nenhum desses casos pode parcelar, fazer novas ocupações. E aí, do litoral continental de Angra, já que a APA vai de Mangaratiba até Paraty, dos 147 quilômetros, nós temos 29 deles, são zonas de preservação. Costões rochosos, áreas de manguezal, enfim, uma série dessas, com esses atributos. E 30 quilômetros deles são zonas de conservação. E nas zonas de preservação, a gente identificou alteração em 2,64, quer dizer, 9% delas. Nas zonas de conservação, a gente identificou a mudança em 23 quilômetros, ou seja, 76% da zona de conservação passa para aquele conceito que vai permitir ocupação, inclusive parcelamento do solo. Das ilhas aqui, aproximadamente das 70 ilhas que a gente mapeou, 56 ilhas têm alteração, ou seja, 80% das ilhas vão ter alteração mais ou menos naquela linha também, permitindo até parcelamento, ocupação e dois pavimentos. Por fim, pode passar. Tem um ponto aqui que merece atenção, tem uma lei do município de 2015 que cria a outorga onerosa. Então, o que é a outorga onerosa? A outorga onerosa é o direito de você construir a mais e pagar por esse a mais. Essa lei precisa de uma série de regulamentações para se fazer valer, mas cumpridas essas regulamentações, por exemplo, operações urbanas consorciadas, interesse social, ela permite que você altere o coeficiente de construção, inclusive o gabarito, porque a única maneira de você aumentar o coeficiente de, por exemplo, de uma vez e meio para seis vezes é crescendo verticalmente. Então, isso também nos chamou a atenção e a gente ficou preocupado porque hoje, como a APA, praticamente, onde ela permite construção está limitada a oito metros, não tem como você acrescer. ou seja, a ideia aqui era dar uma demonstração geral que nós não tínhamos percebido e, agora, do ponto de vista pontual de problemas, aí sim, eu acho que cabe a discussão com o próprio órgão gestor e com o conselho gestor sobre aonde está tendo conflito maior e que precisa haver modificação, mas, se a lei for desse jeito, ela vai trazer uma modificação brutal em todo o processo que envolveria aumento de construções, aumento de produção de esgoto, aumento de lixo, influência na pesca. Das 70 ilhas que a gente mapeou, 56 ilhas teriam essa restrição diminuída. É isso, tem mais, é só isso. E a questão do autorgo onerosa que também pode fazer com que esse cenário ainda se modifique. Obrigado, doutor Firmino. Gostaria de registrar a presença do deputado Rodrigo Morim, deputado Valdeque Carneiro, agradecer também a presença do nosso presidente do INE, Filipe Campelo, pedir para quem esteja da LERJ, já resolveu o Serafim? Presidente, seguindo a sua instrução... Perdão, também o deputado Eleomar Coelho. Presidente, seguindo a sua instrução, passaram o nome de Guaranis e comunidades caissárias, estavam lá embaixo. Quem for da LERJ, da segurança da LERJ, passa, por favor, por gentileza, para a portaria lá. Eles estão lá pela Rua México ou pela outra? Estão pela outra. Então, dá ajuda. Quem for da segurança da LERJ, e estiver presente, pede para passar, por gentileza. O deputado Marcelo Cabelereiro também se encontra presente. Vamos dando continuidade à audiência pública. Passa o Palacélia, já está pronto o pessoal? Eu creio que ainda não. Mário, eles retornaram? Ah, e outra coisa, a assessora nossa, Letícia, que está aqui na direita, está com a lista para inscrição. Quem desejar fazer uso da palavra, a Letícia, que está aqui, levanta o braço, Letícia. Os deputados, a gente vai intercalar com as pessoas, não tem problema, não precisa nem... Sim, e vai ser por ordem de chegada, está bom? Todos os deputados aqui estão de acordo com isso. Gostaria, então, de pedir... Célia... Ainda não, elas estão subindo, mas o elevador é um problema. Porque, quando acabar o Felipe, eu vou ter que passar para a frente. Está certo. Gostaria de chamar aqui o nosso querido Felipe Capelo, presidente do INEA, para fazer a sua explanação. Presidente, o senhor tem 10 minutos. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, deputados. Bom dia, prefeito de Jordão, prefeito Alain, Antônio Marcos, Mário, pessoas lá da executiva do meio ambiente, dos municípios. Agradeço a presença aí. Eu não vou seguindo um pouco o que a gente pensa de uma audiência pública, que a gente está aqui muito mais para escutar do que para falar. a gente não vai fazer uma apresentação técnica muito grande, mas é só reforçar a posição do INEA, e isso já está dentro do processo SEI, em relação ao projeto de lei. Foi? Não, ainda não. Está com a eco. acho que alguém está com o microfone ligado lá no... Pode ser? Não, ainda não foi. Pode falar? Bom, está ótimo. Mas vocês estão me ouvindo ou não? Está. Então, sim, a primeira, a primeira, acho que a questão, o INEA tem, por sua natureza, a gestão compartilhada, a gestão participativa, né? Por isso que nossas 39 unidades de conservação, os conselhos são tanto antes. Nós temos 39, 477 mil hectares que a gente cuida dentro do estado do Rio de Janeiro, todos eles têm conselho, e todas eles, essas decisões, sejam elas deliberativas ou consultivas, elas possuem participação. No caso, por exemplo, que estava sendo falado aqui da APA, TAMOES, a última reunião foi no dia 10 de outubro. E eu acho que cabe um pouco ao INEA aqui também falar, além de reforçar essa posição de que hoje a gente está discutindo uma PL, mas que existem outras ferramentas administrativas... Existem outras ferramentas administrativas que poderiam ter sido, que precedem e já são executadas como a gestão compartilhada que acontece no Parque Estadual da Pedra Branca, como o convênio com algumas prefeituras como o tema do Rio de Janeiro, com o Parque Estadual do Grajaú e o Parque Estadual do Chacrinhas, que a gente atua junto com algumas prefeituras em conjunto e essa gestão compartilhada só rende frutos. Porque eu acho que a gente aqui está falando de meio ambiente. E meio ambiente ele não tem partido, ele não tem lado, ele não tem tirar de um e tirar do outro. A gente está falando aqui de cuidar algo que nem nasceu ainda, que é cuidar algo dos nossos filhos. Então, não importa o lado que a gente tem, a gente tem que se unir e trabalhar em pró da Costa Verde e que é a frase de Américo Vespúcio em 1502, que se o paraíso, se existe o paraíso, ele é bem perto daqui, que ele continue sendo esse paraíso, a gente precisa trabalhar e irmaná-los para isso. Então, isso é muito importante para a gestão. Então, eu acho que também cabe a Inéia de tirar um pouco, a gente acompanha, deputados, grupos que acontecem, eu tenho uma presença muito grande em Angra por conhecer muita gente lá, tenho aqui vários amigos aqui, Dudu lá, vereador Dudu, enfim, encontrei outras pessoas aqui também. A gente vê muitas coisas sendo faladas e me preocupa um pouco a interpretação desse projeto de lei e a expectativa que as pessoas têm do outro lado. 68% da APA Tamoios, por exemplo, em Angra, ela tem sobreposição de outra unidade de conservação. Então, não é uma questão de mudança somente de plano de manejo ou uma mudança que você, por exemplo, vai poder construir em uma área de preservação permanente que tem previsão legal de que você não possa fazer. Então, chegou no Inéia uma pessoa que vem e fala o seguinte, ah, porque a APA Tamoios não deixou construir a minha casa. Aí, quando você chega, na verdade, a casa da pessoa estava numa FMP. Independente se era unidade de conservação ou não era unidade de conservação, aquela área já é protegida. Então, eu acho que tem que ser discutido isso mais intensamente com a população e eu acho que o ambiente é esse aqui. A gente está aqui muito mais para tirar dúvidas, para responder os questionamentos e aí falar um pouco sobre a gestão do Inéia, que eu acho que nesse processo é muito importante porque nesses grupos atacaram um pouco a questão da gestão do Inéia ali. Aqui lá, que só tem uma pessoa que trabalha lá. Na verdade, não tem ali. Ali nós temos a superintendência da Bahia da Ilha Grande que trabalha ali. Nós temos irmãnados a RDS, o PEG, o PEC, a APAMAM e o próprio a Patamoios e a REG, que trabalham juntos na parte de fiscalização. De 2019... Ô, Filipe, desculpe, nem todo mundo sabe essas siglas todas. Desculpa. Às vezes é bom dizer o que é cada um. É não, porque a área a gente tem lá, dessas 39 unidades de conservação que o Inéia faz a gestão, nós temos o Parque Estadual da Ilha Grande, nós temos a Reserva do Aventureiro, nós temos a APA de Mangaratiba, nós temos o Parque Estadual do Cunhebebe e nós temos a Reserva Ecológica da Joatinga, que é um importante corredor florestal que liga desde lá da Bocaina à ligação com o Tinguá, que faz todo esse corredor florestal importantíssimo para a desfragmentação do nosso ecossistema dentro aqui do estado do Rio de Janeiro. E todas essas pessoas, quando a gente fala só tem uma pessoa na APA, não, na verdade nós temos mais de 30 pessoas do Inéia que moram na região que atuam simultaneamente nas ações e quando a gente tem uma boa parceria com a Prefeitura, como lá o Antônio Marcos é um guerreiro lá, o Mário é um guerreiro, eu e o Mário a gente falou no final de semana retrasado aqui porque estava tendo uma supressão de vegetação, eu falei, quem vai, vamos juntos, vamos não sei o que e tal. Então eu acho que é esse que é o princípio da gestão compartilhada do ambiente. Então a gente tem, a gente prega a gestão compartilhada com a federação, com o estado, com os municípios e entre o próprio Inéia, entre essas unidades de conservação. Então isso que foi falado não é real que foram falados. A questão de ações de monitoramento e fiscalização de 2019 e 2021 foram mais de 600 realizadas na região, a gente já atuou mais de 600 vezes ali com esse grupo e eu acho que a última coisa aqui que eu queria reforçar, além de colocar para a discussão de que a gente acha que independente da PL existe a questão de outros mecanismos administrativos do executivo, que essa gestão, independente do que acontecer nessa votação, a gente tem que participar, tem que partir para uma gestão compartilhada. Essa responsabilidade é a responsabilidade de todos. Então não podemos aqui falar que agora a APA vai ser municipal, então quer dizer que o Inéia não pode mais atuar ali ou que a APA continua sendo estadual e que o município não pode atuar. Pelo contrário, a gente tem que atuar em conjunto, até mesmo porque a fiscalização e o Cisnama fala que a fiscalização é um dever de todos. Então as três esferas, tanto municipal quanto estadual quanto federal, elas precisam continuar atuando independente de quem seja o gestor da Unidade de Conservação ou independente de quem seja o gestor do território. Então é muito mais isso aqui, vim colocar aqui, acho que a exposição do Firmino foi maravilhosa, tenho certeza que o Mário também vai colocar a posição deles, é colocar o Inéia aqui à disposição e responder todas as perguntas e reforçar a nossa posição de que a gente já teve experiência com outros municípios de gestão compartilhadas e foram muito exitosas independente de algum processo legislativo. E mais uma vez, deputado Gustavo, que eu vou ressaltar aqui a atuação do Conselho de Meio Ambiente aqui através do Gerra Sardo que está por aí, que a gente já teve, já acaba que a gente tem uma atuação muito próxima da Comissão de Meio Ambiente. Parabenizar de trazer essa discussão para dentro da casa porque eu acho que é exatamente aqui que a gente precisa cada vez mais discutir as questões do meio ambiente. Obrigado. Obrigado, presidente. Filipe Campiello. Deputada Célia. Temos. Pois não. Eu gostaria, então, de estar convidando o Mário Reis, o biólogo Mário Reis, que é o presidente do IMAR, que é o Instituto do Ambiente de Angra dos Reis, para poder fazer, então, a apresentação técnica da situação da APA de Tamoios. Por gentileza, doutor Mário. Não sei se conseguiram sanar a questão técnica. Não conseguiram, mas eu acho que uma imagem, pelo menos, está conseguindo capturar. Eu acho que é o programa. Mas o Mário domina bem a situação. Bom dia. Bom dia, secretário Márcio Pacheco, que está presidindo, e os demais deputados. Bom dia, prefeitos. Especial, meu prefeito, Fernando Jordão, cumprimento os demais prefeitos, Alain. Vereadores presentes, secretários, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, enfim, a todos os presentes, um bom dia. Antes de fazer a apresentação, só gostaria de trazer um pouco o histórico da criação da APA de Tamoios no município de Angra dos Reis. E aí, fazer uma correção da fala do colega Firmino, que disse que a APA é de Mangaratiba, Paraty. Não. A APA de Tamoios, ela é exclusiva de Angra dos Reis. Então, ela começa em Angra e termina em Angra. Não, ele disse que vai de Mangaratiba até Paraty, em Angra. Então, não, ela não vai de Mangaratiba, ela começa em Angra e termina em Angra. Nos limites. É só para as pessoas entenderem. Ele falou isso, começa no limite até no limite. Falou de outra forma, só. Então, desculpa. Uma outra coisa, com relação também, só uma correção, na lei da outorga, que é o Cidade Mais Legal, era interessante que você também apresentasse o anexo. Porque o anexo diz aonde pode outorgar. e na APA não pode outorgar. Então, assim, são correções que vale a pena de falar em audiência, porque isso esclarece de uma forma imparcial. Ok? Bem, a APA de Tamoios, ela foi criada por decreto em 1986. E na sua criação, lá já estabelecia que essa APA deveria respeitar o uso e a ocupação do solo do município de Angra dos Reis. Em 1991, nós criamos o nosso primeiro plano diretor do município, com as leis de zoneamentos, onde é prerrogativa do município por ser ente federativo. Então, ou seja, a ocupação do solo municipal, a competência é do município, e assim estabelece o Estatuto da Cidade que diz que é de competência do município fazer o seu plano diretor. Bem, somente em 1994, ou seja, oito anos depois de total, vamos dizer assim, não sei se esquecimento do Estado, porque criou por um decreto em quatro paredes, e somente oito anos depois criaram o plano diretor da APA de Itamôs, por um outro decreto. sendo que o plano diretor do município, ele é discutido com toda a sociedade, ele é encaminhado para os seus conselhos, ele é debatido em audiência pública, depois encaminhado para a Câmara de Vereadores, onde lá também é discutido toda a ocupação do território municipal, e votado, depois sancionado pelo prefeito, que é legitimado também pela população de Angra, e, então, vira lei. E, para nossa surpresa, em 1994, o Estado vem, e, então, por decreto, e regulamenta a APA de Itamôs com o decreto 20.172 de 94, e que cria uma sobreposição dentro do solo municipal. Ou seja, ele já começa a criar, então, uma sobreposição e um conflito de legislação. Isso a partir de 1994. Depois, em 2003, isso na primeira gestão do prefeito Fernando Jordão, nós, então, fizemos a revisão do plano diretor. E o que o município fez? Nós chamamos todos os atores, o Estado, chamamos a União, chamamos todos para que viesse para dentro da revisão do plano diretor, porque nós queríamos unificar, porque esse conflito só estava trazendo degradação ambiental. Porque não é por uma lei de zoneamento em que isso, que cria-se essa restrição. E a gente vai provar. porque o crescimento desordenado, ele continuou, mesmo depois da APA. Bem, quando foi em 2007, só para o senhor, eu estou fazendo cronológico, para os senhores entenderem, o tempo em que a APA de Itamoia, ela ficou esquecida no município de Angra do Zezes. Somente em 2007 foi nomeado um gestor para a APA de Itamoia. Ou seja, ela foi criada em 86, só foi regulamentada em 94 e só foi colocado um funcionário como gestor da APA em 2007. Depois, tiveram outros problemas, o gestor foi exonerado, depois não teve gestor, aí ficou por um, dois, três anos sem gestor. E hoje, nós temos uma gestora que é a Krishna, que a gente tem uma relação muito boa. inclusive, se o problema fosse na municipalização, em prefeito, se o senhor me permite, a gente contrata a funcionária do INEA, que hoje é a gestora da APA de Itamoia do Estado, para que seja a gestora da APA de Itamoia do município. A gente não teria problema nenhum em contratar essa mesma pessoa para fazer essa gestão. Em 2007, nós estávamos discutindo a revisão especificamente sobre a Ilha Grande, quando gerou um assunto polêmico e aí uma funcionária do INEA, que essa era a gestora da APA, ela falou assim, o porquê nós estamos discutindo esse assunto polêmico se nós teremos que ainda fazer a revisão da APA de Itamoia? Naquele momento, eu fiquei assim, perplexo. Por quê? Como que o Estado estava dentro da revisão podendo discutir ali quais parâmetros que a gente poderia utilizar para fazer esse zoneamento? E, mesmo assim, ela falou que não, que depois isso ia ser discutido no outro âmbito para sobrepor o plano diretor do município. Nós paralisamos. Moradores da Ilha Grande que aqui estão sabem o que eu estou falando. A Ilha Grande não teve revisão do plano diretor municipal. A gente manteve o mesmo zoneamento de 1991. Bem, depois de muita discussão, os moradores também da Ilha Grande sabem que, na revisão da APA de Itamoia, nós tivemos um seminário em Dogios. E aí, senhores deputados, é importante que vocês saibam os critérios técnicos que foram utilizados para essa última revisão do plano de manejo da APA. Nós sentamos lá na UERJ em Dogios e lá se perguntava para um funcionário do INEA assim, a praia tal tem ocupação? Ele dizia, não, então congela. A praia tal tem ocupação? Ah, tem uma pessoa. Ah, então essa, então só mantém essa construção. Doutor Mário, o senhor tem mais dois minutos. Ok. Quais foram os critérios técnicos e estão utilizados para isso? Não foram utilizados os critérios técnicos para fazer esse plano de manejo e o plano de manejo vem em conflito com o município. Eu queria só que passasse esse slide. Aqui, né, é o município de Angra, tá? E a gente só está mostrando a parte continental. Cada cor dessa é um zoneamento da APA. Então nós temos ZC, zona de conservação, ZEI, zona especial de sobreposição, ZIET, né, que era um zoneamento polêmico, deputado Carlos Domingos sabe disso, a Ilha Grande não permitiu que fosse instalado lá, que era a zona de interesse para o meio turístico, ZIRT, zona de interesse turístico residencial, ZOC 1, ZOC 2, ZOC ZOR, ZP, enfim. Para vocês verem, né, como que a sobreposição, ela conflita diretamente com a parte urbana do município. Eu nem estou discutindo a questão das ilhas. Porque dentro da revisão do plano diretor, né, nós, juntamente com institutos arquitetos urbanistas de Angra dos Reis, né, desenvolvemos um projeto de lei que será aplicado dentro da revisão do plano diretor, que é a arquitetura verde. Para, então, que a gente consiga, né, fazer, né, a unificação de uma forma sustentável. E, para concluir, eu só gostaria de chamar a atenção dos senhores pelo seguinte, né, o município de Angra dos Reis, ele é ente federativo, né, o município de Angra dos Reis possui Câmara de Vereadores constituída, o município de Angra dos Reis, né, existe prefeito, né, foi criado o Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis, nós criamos um grupamento ambiental e marítimo para fiscalizar a Bahia da Ilha Grande, né, nós hoje estamos preparados para fazer uma gestão eficiente e outra. O que nós queremos aqui é desafetar, desonerar, desafetar não, desonerar o Estado assumindo a gestão da APA, né, assumindo essa responsabilidade que hoje não é do município. Por gentileza, por gentileza, vamos respeitar o falador. Né, é, fazendo com que realmente a APA de Tamoes, ela tenha uma gestão eficiente e que a gente possa defender o nosso território. Muito obrigado. Agora eu vou começar passando a palavra para o primeiro deputado, mas antes eu queria deixar aqui registrado que a nossa Comissão de Defesa do Meio Ambiente vem a convidar todos que estão aqui presentes e também que nos assistem pelo Zoom ou pela TV Alerj. sábado agora, dia 4, às 18 horas, a gente vai fazer uma reunião pública no auditório do Casarão na Vila do Abraão, onde será abordada a atuação dos órgãos públicos na gestão urbana e ambiental da Ilha Grande. Então, é um convite da Comissão de Meio Ambiente, acho importante a gente continuar esse debate e vamos estar lá presencialmente na Ilha Grande, sábado, às 18 horas, no Casarão na Vila do Abraão. Eu gostaria agora de passar a palavra para o primeiro deputado inscrito e por ordem de chegada, meu querido amigo deputado Carlos Macedo. O senhor dispõe de três minutos, tem uma série de listas de pessoas inscritas presencialmente e ainda virtualmente. A gente tem um horário limitado até as 14 horas, então, por gentileza, pensando em todos, vamos dar celeridade e objetividade nas falas. Obrigado, presidente Gustavo Schmidt, para poder ser preciso dentro dos três minutos, cumprimentando o deputado Gustavo Schmidt, eu cumprimento a todos da mesa, a todos os deputados e deputadas presentes, senhores prefeitos presentes, comunidades tradicionais aqui presentes, senhoras e senhores serem breve, nós chegamos a um consenso, nós deputados que presidimos as comissões que hoje estão aqui conjuntas nessa audiência pública, com a autora do projeto, a deputada Célia Jordão, de que mais importante do que a nossa fala, a audiência pública pressupõe ouvir as representações, ouvir especialistas, ouvir as pessoas, para que possamos atender dentro da razoabilidade, com equilíbrio, uma proposição mais equilibrada. E, para me ater ou ser breve no meu comentário, eu estava pensando aqui da importância de nós termos um olhar histórico, antropológico, deputado Gustavo Schmidt, da questão da relação do ser humano com o meio ambiente. Antropologicamente, nós tínhamos a história dos mitos, do folclore e do deísmo, que durante certo tempo me parece ter contribuído até certo ponto, deputado Rodrigo Amorim, para a preservação do meio ambiente. só que com o tempo o deísmo da natureza, o deísmo do vegetal, das águas, enfim, dos minerais, que traziam temores que preservavam a natureza, eles me parecem terem sido desconstruídos com o passar do tempo, se é que me faço entender. entender. E hoje estamos diante de desafios atuais e futuros, que trata ainda da preservação do meio ambiente, mas, sobretudo, o aspecto do desenvolvimento sustentável e, muito provavelmente, o mais importante ou tão importante quanto o tema em si, é se os municípios precisam ser tutoriados, ou seja, a gente está aqui para debater se os municípios, eles têm ou não a capacidade de gerir não apenas o meio ambiente, mas como o tema que é meio ambiente, dentre outras questões. E termino aqui minha fala, deputado Gustavo Schmitt, dizendo que, ainda no olhar antropológico e histórico, deputado Carlos Mink, grande especialista desse tema, enquanto o homem, a humanidade, era apenas coletora e caçadora, que a gente tem muito a visão também de que a pessoa, o homem, no estado natural, ele é preservador do meio ambiente ou coisa parecida, deputado Gustavo Schmitt, historicamente, a gente vê que, enquanto a sociedade, a humanidade, era apenas coletora e caçadora, ela também empregava práticas que destruíam o meio ambiente, como, por exemplo, queimar uma floresta para fazer o animal sair correndo e caçar. É história e nós estamos aqui para ouvi-los e tentar equilibrar o que se propõe esse projeto em cima dessa reflexão histórica, não é uma invenção do deputado Carlos Macedo e de nenhum de nós. Acredito que há uma concordância com tudo isso. Muito obrigado, que todos tenhamos uma ótima audiência pública e saímos aqui com a melhor construção para todos nós. Obrigado, deputado Carlos Macedo. Dando seguimento, eu gostaria de saber se o jurista doutor Paulo Bessa se encontra presente, está inscrito aqui como debatedor, não. Então, prosseguimento, chamando o professor doutor Adacto Otoni, professor Departamento de Engenharia Sanitária e de Meio Ambiente da UERJ. Ele está online, se não me engano. Bom dia, estou presente aqui. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu vou bem bem de forma objetiva falar da importância das belezas naturais da região, das belezas cênicas, que esse é o grande valor. É a biodiversidade, é a qualidade das águas, são os peixes, a qualidade das praias. E eu queria somente dar um exemplo na ilha de Plume, Plume Island, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. O norte da ilha foi ocupado com turismo, etc. O sul da ilha foi preservado, não tinha ocupação, foi preservado o meio ambiente. O que aconteceu? O norte da ilha foi todo degradado, as praias erodiram, o rio poluiu a região. E sabe o que acontece hoje? Esse norte da ilha de Plume Island, o turismo todo, ele utiliza a parte sul, que foi preservada, não tem erosão de praia porque a vegetação de dunas foi preservada, você tem os pavos, então ficou, e toda uma infraestrutura de turismo sem degradar. Então, hoje em dia, é o grande valor da região, que aquela área que foi ocupada de forma desordenada, gerou todos os problemas ambientais. Eu assisti também na Netflix um documentário muito interessante de uma ilha lá na América Central, que é todo usado para turismo, a vegetação, toda a ocupação, os moradores locais, eles recebem os turistas toda a vegetação preservada, sistemas agroflorestais, então você ali tem uma grande confraternização com preservação ambiental, atraindo renda para o município, gerando valorização da comunidade. Então, eu queria alertar a vocês que esse projeto de lei, na realidade, o objetivo dele é condição de integração econômica e desenvolvimento de turismo sustentável, a partir de que? Condição econômica é questão de dificuldade financeira, você municipalizar a agilidade de conservação, rever o zoneamento do plano de manejo, então, gente, na realidade, é algo bastante preocupante, ficou um PL muito vago, você pode aumentar, como foi dito, inclusive, pelo Firmino, aspectos construtivos, você vai gerar riscos de aumento de desmatamento, geração de esgoto, lixo, degradação das águas, e isso, nós vamos perder o principal patrimônio, que é a beleza natural. Um outro aspecto que eu queria ressaltar é a justificativa desse PL alegando a falta de estrutura do INEA para combater a ocupação irregular e a gente vê como é que está a situação de Angra, ocupação irregular em Angra como ocorre, a gente vê como é que está a situação do saneamento nas prefeituras da região como ele está deficiente, então, eu não vejo a justificativa de municipalizar uma área de preservação em cima disso, e sim, cobrar do órgão gestor a sua responsabilidade. Portanto, eu queria concluir dando uma seguinte sugestão, se nós queremos fazer um PL, nós que eu não digo a sociedade, é um PL que valorize alguns pontos, isso que eu queria passar por uma minha contribuição. Primeiro, preservar a prioridade de uma natureza, a biodiversidade, a qualidade da água dos rios, as praias, as vegetações, porque esse é o grande valor que vai atrair dinheiro para a prefeitura, que vai atrair renda e vai atrair emprego através do ecoturismo com preservação ambiental. Segundo, nós temos que utilizar um ecoturismo que valorize as comunidades tradicionais. Então, o que já está lá, fica. Agora, tem que ser feito de forma adequada. Então, o que o presidente do INEA falou, concordo totalmente. Essa gestão compartilhada a partir do governo do Estado, com o apoio do município, federal, você faz uma gestão compartilhada, podendo ter parcerias públicas privadas para valorizar a vegetação, gerar emprego para as comunidades tradicionais com devida capacitação, que vai atrair turistas. Os turistas vão ficar atrás. Agora, o que não pode é permitir nenhuma construção nessa área. O que se faz nesses países que devem em conta a sustentabilidade? É valorizar o turismo externamente, na periferia das cidades, com infraestrutura de hotéis, turismo, venda de coisas. e dentro daquela área os turistas vão entrar. Então, isso vai desenvolver a região, vai preservar toda a biodiversidade, vai valorizar porque os moradores locais vão ser os principais fiscais da ocupação irregular. Agora, tem que ter investimento nesse PL, eu sugeriria, se porventura o INEA está sendo deficiente na sua gestão, bota-se um PL que obrigue o INEA a reservar uma parcela mínima orçamentária do governo do Estado para aplicar na APA de Itamor e nas outras APAs para garantir o controle da ocupação irregular. Então, eu vejo que há uma boa vontade do Estado e do município em fazer. O que nós precisamos é bolar um PL que agregue a boa vontade. Não é municipalizando. Eu sou contra a municipalização porque não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a gestão compartilhada, priorizando a preservação ambiental e priorizando os moradores locais que vão realmente ser os grandes alavancadores da proteção e do desenvolvimento da região. Obrigado. Obrigado, doutor Adacto. Passo a palavra agora para o querido amigo prefeito de Angra dos Reis, doutor Fernando Jordão. Eu nem comecei a falar, vocês já estão ganhando? Olha a democracia, hein? Bom dia a todas, bom dia deputada Célia Jordão que teve a coragem de apresentar uma solução inclusive para aqueles que estão vaiando. Parabéns, deputada. parabéns o deputado substituindo aqui o Gustavo, o deputado Gustavo Schmidt substituindo aqui o Márcio Pacheco. Cumprimentar toda a mesa, cumprimentando aqui meu amigo deputado Valdeck, cumprimento toda a mesa, cumprimentar aqui o prefeito Alain, prefeito de Mangaratiba, cumprimentar todos os vereadores de Angra aqui. Não tem nada que falar não, você não é nada aqui, prefeito bandido. Está aberto o som. Isso aí, vamos respeitar todos, por favor. Vamos respeitar a palavra de todo mundo. Cumprimentar os vereadores de Angra dos Reis, os vereadores de Paraty, de Mangaratiba, o prefeito Vidal era para estar aqui e ele não pôde estar aqui porque ele tinha uma audiência hoje lá em Paraty, mas ele fez diversos vídeos divulgando toda essa questão e quero agradecer aqui a presença de todos, os quilombolas, os índios, enfim. Cumprimentar aqui o favoreto, um abraço a você e também o Luiz Leão da Colisão Rio. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, eu em 2001, em 2001 fui prefeito, eleito prefeito de Angra e nós sobrevoamos a Ilha Grande e nós desmontamos na Ilha Grande, na Praia do Lopes Mendes, três cozinhas clandestinas com fogão, com freezers, era uma coisa horrível aquilo lá e nós desmontamos aquelas cozinhas clandestinas. Nós nos deparamos com o aventureiro, que é uma praia onde não pode nada, e o aventureiro também com a ocupação desordenada, na cara do prefeito, na cara do INEA, na cara do Ministério Público, de todos os ambientalistas, nós vimos isso lá, isso acontece no aventureiro. Depois eu desmontei, deputado Mink, um lixão no Abraão, que implantaram um lixão no Abraão e nós desmontamos, deputado Rodrigo Mink, esse lixão, tiramos quem mora no Abraão conhece, sabe o que eu estou falando. E aonde estava o INEA? Aonde estava todos esses ambientalistas, dito ambientalistas, nessa época, a APA não existia? Não existia? Deputado, desculpe, já estou preconizando, deputado, vereador Dudu do Turismo, vereador Obina, vereador Edinho, Aurélio Marques, que foi meu vice-prefeito, já foi deputado, vereadora Tite, vereador, vereadora Jane, aonde que estava esse pessoal? E eu vi aqui o depoimento do professor da UES, vocês, presidente da Câmara de Angra, vereador Alinho, Alinho do sindicato, o professor da UES estava falando aqui, vocês precisam ver lá o lixão que está na Vila dos Rios, lá na UES, eu fui lá com o favoreto, pousamos de helicóptero lá, é um abandono total, nós temos que ter coragem de enfrentar, e outra coisa, o projeto da Célia, o projeto da Célia, o projeto da Célia, o projeto da Célia continua, deputado, eu gostaria que o senhor garantisse a palavra do prefeito com o silêncio da plateia, eu peço silêncio a todos e também peço ao prefeito um pouquinho também de... O projeto da Célia continua com os... Com gentileza, silêncio? Com todos os controles de meio ambiente. Gente, por favor, a gente... Por favor, vou pausar a audiência, senão... Gente, a gente aqui tem um... Com gentileza. A gente sugere que as pessoas se manifestem ao final das falas. As pessoas se manifestem ao final das falas. Pode ser? Espera aí, só um minuto. Gostaria de deixar registrado aqui, claro, olha só. É diálogo ou é monólogo? Espera aí, prefeito, só um minuto. Prefeito, eu gostaria... Eu gostaria de deixar claro aqui, a gente vai parar a audiência pública se vocês continuarem com esse desrespeito. Acho que aqui é uma democracia, todos têm direito à fala no seu tempo determinado. Obrigado, presidente. Todos somos educados, todos somos civilizados, por gentileza, vamos respeitar o prefeito como todos aqui vão ser respeitados. Está certo? E por gentileza, prefeito, o senhor também cumpre o tempo porque senão nem todo mundo vai conseguir falar. Posso continuar? Pode, o senhor tem três minutos e já passou, por gentileza. Obrigado. Então, o que nós estamos fazendo aqui é importante que tenha essa audiência, que tenha as pessoas contrárias. Isso é importante. Nós teremos outras audiências. Agora, o que não pode é o município de Angra dos Reis não fazer o desenvolvimento sustentável. vocês precisam ver lá a Vila dos Reis. Vocês não têm ido à Angra dos Reis para ver o abandono que está aquilo lá? O que nós queremos fazer, esse projeto que a Sede apresentou, é junto com as universidades, é junto com os ambientalistas, que a gente crie uma forma sustentável de desenvolvimento para a nossa região. Então, eu, deputado, que ora preside aqui a sessão, essa audiência pública, eu fui, deputado Miki, numa audiência pública com o Ministério Público Federal no meu segundo mandato. E nós fomos lá, estavam procuradores federais, e lá nós estávamos discutindo o Paraticunha. Prefeito, conclua, por gentileza. Eu sei, mas é importante, presidente. Não, conclua, todo mundo tem que ser... Claro. Estou respeitando todo mundo e respeitando o senhor também. Vou encerrar já. Eu, por favor. Já vou encerrar. E nós fomos lá. Já fomos lá. Lá nessa audiência pública. E lá nós ouvimos o Antônio Conte, de Paraty, que tem quase 100 anos, que ele sempre queria Paraticunha e não podia fazer por um detalhe na área ambiental. e lá fez um depoimento de um ambientalista que foi o secretário de meio ambiente de Rio das Ostras. E ele, como ambientalista radical, na época, eles fizeram um projeto favoreto. Lindo na cabeça deles. Porque não podia nada. Não podia nada em Rio das Ostras. Prefeito, se me desculpe. Eu vou liberar para vaiar também. Estou encerrando. O senhor está respeitando a gente agora. Então, por gentileza, conclua. Estou encerrando. O presidente dessa audiência sou eu e eu pedi para todo mundo ter três minutos. O senhor não está me respeitando. O senhor não vai deixar... O senhor conclua, por gentileza. Presidente... O senhor tem mais 30 segundos. Presidente, me desculpe, mas não é questão de respeito. O senhor tem mais 30 segundos. Não, não. Mas se o senhor não deixar eu encerrar, não dá. O senhor já está 10 minutos. Não está respeitando ninguém. Então, então... O senhor tem 30 segundos. Não, então eu vou encerrar aqui muito obrigado pela sua impaciência. Na época que ele fez o projeto, foi a época... Estou encerrando. Foi a época que mais cresceu desordenadamente o Rio das Ores. Porque onde não pode nada, acabou podendo tudo. Um abraço. O senhor não cuida nem da cidade, o palhaço. Estarei de passar a palavra para o nobre deputado doutor Carlos Mink. O senhor tem três minutos, deputado. Por gentileza. Bom dia a todos e a todas. ambientalistas, quilombolas, índios, vereadores, prefeitos, deputados, meus colegas. Bem, nós estamos, caissaras e todos os que estão interessados no desenvolvimento sustentável verdadeiro, não de fachada. Bem, nós estamos discutindo um projeto de lei da deputada séria que prevê a municipalização. Veja, entendo que todos nós defendemos a descentralização e a força do município. Uma cogestão é sempre válida. Eu conversei com os dirigentes do INEA e a cogestão para fiscalizar mais é sempre bem-vinda. O problema desse projeto é a exposição que o Firmino fez. O que isso implica em aumento de construção de gabarito e de ocupação? A gente está falando de mais concreto, mais óleo e mais esgoto. Você cria emprego por um lado e destrói o emprego no turismo, no ecoturismo e na pesca artesanal. Isso não é admissível. Então, vejam, a compatibilização é necessária. Quando a gente duplicou, em 2007, o Parque Estadual da Ilha Grande, nós incorporamos Lopes Mendes e várias praias. Já havia cinco ressortes que iam privatizar a praia de Lopes Mendes. Então, é isso que a gente impediu quando a gente duplicou o Parque Estadual da Ilha Grande. Mas, no lado de lá, na Reserva Biológica do Sul, havia uma comunidade de pesca lá, antiga, e nós fizemos uma lei tirando da Reserva Biológica a área dessa comunidade pesqueira e transformando numa RDS, uma área de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque é importante compatibilizar a preservação com o emprego e com a geração de emprego e de renda. Então, essa questão de atacar o INEA não é uma boa ideia. É uma rima pobre, mas é verdadeira. Nós fizemos um levantamento de três unidades de Angra. A APA da Banqueta, o Parque Municipal da Mata Atlântica e a área Cataguase. Essas três, essas três, Cataguases. é o que está escrito aqui. Só um instante, eu posso continuar? Vamos garantir a fala, gente. Essas três unidades, elas não têm plano de manejo, não têm conselho gestor, não têm equipe técnica. Então, essa ideia de dizer que o município é que vai resolver todos os problemas do INEA, é uma mentira deslavada. Porque as unidades do município não têm gestor e plano de manejo. Portanto, isso daí é uma falácia. O que se quer é aumentar o gabarito para fazer ressorte, marina e concreto. É o que o presidente Bolsonaro disse que iria fazer uma Cancun. Eu vou concluir. Eu seguramente vou ter, vou falar bem menos que o prefeito de Angra. Mas vou concluir. Então, eu acho o seguinte, nós, eu ao final dessa audiência, eu vou propor, eu vou propor uma ideia que pode ser uma conciliação. Mas, no momento atual, a gente não pode admitir que quem está, quem está com a boa bandeira da municipalização, está defendendo a especulação imobiliária. A vitória do capital sobre o meio ambiente. Nós estamos falando da Bahia mais preservada que vive do turismo, do ecoturismo, da pesca. E mais óleo, mais concreto, mais esgoto, vai tirar emprego da pesca e do turismo. É isso que está em causa aqui. Mais adiante, nós vamos falar de uma proposta que pode, eventualmente, conciliar. Vamos ouvir os técnicos, vamos ouvir a população. Saudações, eco-libertárias a todos. Obrigado, deputado Carlos Mink. Dando prosseguimento, eu convido a palavra o deputado Flávio Serafini. Por gentileza. Oi, presidente, o combinado quer alternar, né? Não, eu prefiro chamar dois. Vou chamar dois deputados e dois, para a gente poder acelerar. A próxima, eu chamo dois. Obrigado, presidente. Bom dia a todas, todos e todas. Bom, quero começar saudando especialmente os caissaras, os indígenas, os quilombolas, todas as comunidades tradicionais aqui presentes. Quero cumprimentar também os prefeitos, deputados, deputadas. Bom, vou meter diretamente ao debate do projeto, porque eu acho que a gente precisa enfrentar esse debate. O PLC 41-2021 da deputada Célia Jordão. Na nossa avaliação, esse projeto, ele tem um objetivo claro que se coaduna com projetos que também tramitam em Brasília, que quer, através de uma proposta de municipalização, na verdade, enfraquecer a proteção ambiental e abrir espaço para que a especulação imobiliária e um tipo de turismo predatório baseado em grandes empreendimentos se aproprie de áreas de preservação ambiental e de áreas com uma riqueza cultural ímpar. é importante dizer e está sendo pouco dito, essa região foi considerada como patrimônio mundial misto pela sua biodiversidade e pela sua diversidade cultural, pela presença de povos indígenas, quilombolas, caissaras, a gente não pode ignorar. Então, o PLC, primeiro, é inconstitucional, porque ele propõe que qualquer municipalização possa ser feita através da aprovação dessa lei, quando a gente sabe que pela legislação federal, qualquer modificação em qualquer área ambiental tem que ter uma legislação específica. Então, a gente não pode ter uma lei estadual contrariando leis federais e abrindo uma janela para qualquer tipo de municipalização sem critério, sem discussão. Em segundo lugar, nós não vamos aceitar que o Estado perca a prerrogativa de preservar o ambiente numa região tão diversa, tão importante para o Estado, sem que haja sequer clareza no município em dizer quais são as áreas de ocupação consolidada que o município acha que está conflitando. O que o município quer mudar? Por que não segue esse caminho e diz de verdade o que quer mudar, ao invés de pedir uma carta branca para desmontar completamente a legislação ambiental e fazer aquilo que essa linha de proteção do meio ambiente tem tentado fazer no nosso país que é passar a boiada. Nós não vamos aceitar que se passe a boiada. Se o município tem uma proposta concreta, apresenta uma proposta concreta para o INEA, discute a nível estadual, debate a APA. Agora, o que não dá é para usar a municipalização como mecanismo de desafetação, que é o que parece que está colocado para destruir as áreas ambientais. Isso nós não vamos aceitar. Aceitamos debater sustentabilidade, aceitamos debater turismo, desenvolvimento econômico, queremos debater a proteção ambiental, queremos debater a importância de fortalecer as comunidades tradicionais, mas não vamos aceitar de forma alguma essas estratégias de escamotear a desafetação e a destruição. Então, seguimos juntos na luta pela preservação de toda essa região e por um modelo de desenvolvimento que seja, de fato, sustentável, protegendo a natureza e fortalecendo o papel das comunidades tradicionais. Muito obrigado, deputado. Próximo orador escrito é o doutor João Eustáquio Nacife Xavier, diretor de Biodiversidades e Áreas Protegidas do INEA. Sr. João, fazer uso da palavra? Estava escrito como... Jurista doutor Paulo Bessa se encontra presente ou online? Também estava escrito. Vamos passar a palavra no seu minuto que eu tenha... Presencialmente, o primeiro seria doutor Carlos Borges Júnior, presidente da Amig. Eu vou alternar, deixar claro e peço celeridade no tempo por conta que a lista é extensa presencial e também extensa online. Então, eu vou ficar alternando um online, um presencial e deputados. Está ok? aí? Posso começar? Ele está operando. Pode começar, o senhor tem três minutos por gentileza e pediria que não se alongasse. Acaba que no final o carrasco sou eu e estou aqui para mediar e sair da melhor forma que a gente saia com boas proposições. Bom, bom dia a todos, bom dia aos deputados da mesa, bom dia a todos os presentes. Eu sou o Carlos Borges Júnior, sou o presidente da Associação de Meios de Hospedagem da Ilha Grande. Primeiramente, eu gostaria de responder ao prefeito Fernando Jordão, dizendo que eu sou morador do Abraão e dizer que o problema do lixão, senhor prefeito, ele foi um problema de logística da empresa, certo? Ou seja, o lixão se criou justamente porque a empresa contratada pela prefeitura não conseguia tirar o lixo do Abraão. Eu gostaria de lembrar que a Ilha Grande não era na sua gestão, eu sei, foi logo que o senhor assumiu, não estou acusando o senhor, só estou pontuando. O senhor do PT? No independente, aqui a nossa associação é a partidária, então a gente não fala de qual governo que era. Não era na sua gestão, para deixar bem claro. Ok, nós tivemos um problema de lixo, o senhor começou no dia 1º de janeiro, o senhor resolveu esse problema da logística, não passa o pano, era um problema, o senhor resolveu, ponto, tinha que ser feito. Ok? Foi criado o lixão acima da prefeitura. Vamos garantir a fala? Sim, não, o lixão foi criado por uma ineficiência da empresa de contratado de lixo. Secretário, por gentileza, por gentileza, mais uma vez. Só para pontuar, com relação à municipalização da APA, eu gostaria de deixar claro aqui que a nossa associação é totalmente contra essa municipalização por entender que nós já temos mecanismos no município, como plano de manejo, e dentro do plano de manejo existe a lei 2088, que foi promulgada pelo senhor em 2009, e ela trata justamente da diretriz e os territórios da Ilha Grande, onde estavam previstos diversos estudos, estudos de capacidade de carga, estudo para uma melhoria de transporte, estudo do solo, estudo de ocupação do solo. E esse decreto não foi colocado para frente, ou seja, ele está lá no papel. Nós já temos isso em pauta, nós já temos isso oficializado, mas isso não foi feito. Ou seja, nós temos vários estudos e vários decretos que deveriam ter sido feitos, deveriam ter sido colocados adiante e saídos do papel. O que eu quero dizer com isso... Conclua, por gentileza. A municipalização da APA só vai trazer prejuízos ao meio ambiente da Ilha Grande, com grandes empreendimentos. Isso vai gerar um problema de ocupação. Nós já temos problemas de moradia, de ocupação do solo, de ocupações irregulares, e os órgãos de fiscalização e controle do município já não dão conta do dever de casa atual. O que nos leva a acreditar que, com mais essa responsabilidade, o município terá a capacidade de atuar e defender o meio ambiente local na ilha, e se tratando principalmente da Ilha Grande. Muito obrigado. Ok. Gostaria de registrar a presença do deputado Marcos Miller e do deputado Luiz Paulo. Passo a palavra agora para a deputada Célia Jordão, autora do PL. Por gentileza, eu pediria mais uma vez para a gente respeitar a todos que vão falar, porque aqui é uma democracia e todo mundo, se Deus quiser, se a gente for respeitoso no tempo, vai ter sua oportunidade de fala. Deputada. Senhora dispõe de três minutos, deputada. Um bom dia a todos e a todas. Saudar aqui a mesa, na presidência do deputado Márcio Pacheco, que retornou da comissão de orçamento. Saudar aos três municípios aqui representados pela população, pelos vereadores, pelos secretários municipais, pelo prefeito Alain Bombeiro de Mangaratiba, pelo prefeito Fernando Jordão, e também o prefeito Vidal, que mandou os seus representantes. Eu gostaria, inicialmente, de estar colocando e desmistificando a questão da municipalização, porque, na realidade, não se pretende municipalizar a APA de Itamores, mas transferir a gestão. Peço silêncio a todos, por gentileza. eu vou pedir que seja respeitada a palavra do deputado, por gentileza, qualquer manifestação será feita após a fala. Ok? O projeto de lei, ele dispõe sobre a municipalização da gestão da APA de Itamores. A APA continuará sendo estadual, uma unidade de proteção ambiental da natureza estadual. e também pedir ao deputado Mink, que também desça um pouco do palanque, Mink. Nós aqui não estamos falando, nós estamos tratando de um problema antigo que nós dos municípios de Mangaratiba, Angara e Paraty enfrentamos no dia a dia e na prática. ninguém aqui está falando especulação imobiliária, ninguém aqui está falando de grandes resorts, é só ler o projeto. Isso está na fala da oposição e não está escrito no projeto. Outro apontamento e que aí eu agradeço a presença do deputado, eu gostaria, eu estou se residindo no Rio de Janeiro porque trabalho na LERD. deputada Sérgio, então eu preciso estar aqui, mais presente no meu município. Só um minuto, eu vou repetir mais uma vez como presidente desta audiência, se houver mais uma manifestação de intervenção durante a fala da deputada, eu vou pedir que se retire. Eu quero dizer mais uma vez aos aplausos, às vaias, são bem-vindas após a fala de quem se manifestar, inclusive da sociedade. Se houver mais uma fala durante a fala da deputada ou da sociedade civil, quem fizer isso vai, vou pedir para se retirar, é simples assim, não tem nenhum problema a manifestação, nenhum. Após a fala podem aplaudir, podem vaiar, podem, não tem problema, essa é a casa da democracia. agora, assim como será resguardada a fala de toda a sociedade civil que virá aqui falar até o final, portanto, deputada Célia Jordão terminará a fala dela e eu repito, mais uma vez, no meio da fala dela, eu vou pedir para se retirar. Por favor, deputada Célia, pode continuar. Pois bem, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar que sou municipalista e tenho me dedicado a atender as demandas que me são encaminhadas pelas cidades, especialmente porque as gestões municipais, por estarem mais próximas, lidam diretamente com a população e seus problemas. Como sou oriunda da região Costa Verde, conheço essa realidade e tal situação me foi demandada em reunião por representantes dos municípios da região, tendo originado o presente projeto de lei. As pessoas vivem nas cidades, vivem nos municípios. A Constituição Federal, quando dispõe sobre o federalismo, elege a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios como entes da federação, sendo todos estes autônomos entre si e inexistindo qualquer relação de subordinação entre eles, a Constituição é quem delimita a competência de cada um e determina o respeito à autonomia dos mesmos, seus campos de atuação, estabelecendo as prerrogativas, recursos e responsabilidades. Portanto, quanto mais democrático for o país federativo, maior será a autonomia de estados e municípios. Fiz questão de fazer essa colocação em defesa do importante papel desempenhado pelos municípios, porque o meu projeto de lei também toca nesse tema sensível para todos nós. Quando assistimos resistências em reconhecer a capacidade de gestão municipal, controle, fiscalização e proteção das unidades de conservação da natureza em seus territórios. Desde a criação da APA de Tamoios em 1986 por decreto estadual, o órgão gestor dessa área tem dado demonstrações de ineficiência para gerir a mesma. Entendo que o interesse de um órgão estadual não pode estar acima de municípios e de sua população. Os dados divulgados pelo próprio Estado e por seus gestores operacionais indicam que os investimentos e a estruturação da APA de Tamoios seguem aquém do mínimo necessário para a correta gestão da unidade de conservação. Em consulta aos sites de informação do denominado Fundo da Mata Atlântica principal, talvez a única fonte de investimento do Estado nas unidades de conservação revelam uma situação preocupante relacionada à governança da APA. Segundo os dados apresentados no site, a unidade em questão ao menos até o ano de 2018, mais de 30 anos após sua criação, é apresentada pela classe de implementação como não estruturada, ou seja, carente de infraestrutura física, operacional, recursos humanos, planejamento e gestão. A APA é uma unidade de conservação da categoria uso sustentável, a qual permite a ocupação humana e áreas de domínio público ou privado. Em tese, tal categoria de unidade de conservação existe para conciliar a ordenada ocupação humana na área e o uso sustentável dos seus recursos naturais, o que não vem acontecendo. A gestão mais próxima do uso do solo local, nesta hipótese, é fundamental para o correto manejo da unidade de conservação. No caso da APA de Tamoios, seus limites estão inseridos integralmente no município de Angra dos Reis e uma grande porção de seu perímetro está sobreposta aos trechos urbanos da cidade. A rigor ao assumir a gestão ambiental, o município que segue presente no dia a dia e conhece melhor os seus problemas na cidade pode efetivamente aumentar a proteção dos setores que devem ser protegidos e harmonizar o uso de setores em que há potencial para desenvolvimento de atividades. Neste ponto, a municipalização da gestão da unidade de conservação prevista no meu projeto de lei tem potencial de harmonizar as políticas e ações administrativas de modo a evitar a sobreposição de atuação respeitadas às particularidades regionais. Hoje, o que vivemos é justamente o conflito e a sobreposição de regras do uso do solo. O projeto de lei não prevê acabar com a APA mas sim dos conflitos existentes tendo em vista que os objetivos preconizados pelo plano de manejo na prática não atingiram plenamente a sua finalidade que é a proteção da unidade de conservação. Ninguém vai para a região Costa Verde para ver concreto mas sim as suas belezas naturais. Todos nós sabemos que a preservação do meio ambiente é fundamental para o desenvolvimento sustentável seja no turismo na pesca ou setores em que há potencial para o desenvolvimento de atividades. Qualquer alteração que se pretenda realizar no plano de manejo deverá ser precedida de estudo técnico e posterior elaboração de projeto de lei local que passará pela análise do poder legislativo municipal. aliás todo o plano de manejo para ser bem feito segue três princípios fundamentais estou concluindo eu sou autora da lei três princípios fundamentais ser ecologicamente correto eu vou olha só eu vou fazer mais uma vez deixa eu dizer uma coisa para vocês uma audiência pública dessa envergadura respeita sobretudo a autoria do projeto eu não estou discutindo aqui eu vou falar mais eu não estou discutindo aqui repito essa audiência pública não é essa audiência pública não é resolutiva mas é óbvio que se uma audiência pública que foi colocada na comissão de constituição de justiça respeita a preponderância de quem propõe esse projeto não significa que eu concorde ou que eu vá votar mas eu respeito profundamente o mandato da deputada Célia Jordão é uma das deputadas mais respeitadas dessa casa mais atuante portanto eu peço venha e peço respeito deste parlamento eu vou considerar ela está concluindo e eu abri um pouco mais de tempo a ela porque ela é autora do projeto só isso e eu queria que haja condensaria quem não está quem não consegue entender a realidade desse processo com todo respeito a deputada Célia é autora do projeto portanto a deputada pode concluir e eu repito é só para é só uma deselegância inclusive ela é autora do projeto pode concluir por favor deputada Célia depois os demais deputados deputada Célia pode concluir por favor deputada Morim deputada Morim deputada Morim deputada Morim deputada Morim por favor pela hora deputada deputada Morim já se o deputada Morim para que eu possa concluir senão não prossegue ao dia deputada Morim já 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 resolveu já resolveu deputada Célia pode concluir por gentileza aliás todo plano de manejo para ser bem feito segue três princípios fundamentais ser ecologicamente correto economicamente viável e socialmente justo gostaria de ressaltar que no decorrer da tramitação do projeto e em conversas especialmente com o nobre deputado Luiz Paulo foi levantado que o projeto estaria mais adequado dentro de um texto próprio ao invés de uma proposta de modificação da lei complementar 130 que alterou a 87 e neste quesito tenho concordância com o deputado mas para não perder a discussão já suscitada inclusive coloquei que poderia haver também de minha parte como autora do projeto emendas para aprimoramento do texto como acontece como todo e qualquer projeto de lei que tramita nesta casa todos os deputados e deputadas tem a prerrogativa de emendar assim como as comissões para que seja aprimorado então quando nós propomos a municipalização da gestão é para que seja unificada a governança no objetivo de propiciar aos municípios um planejamento melhor uma gestão mais eficiente um controle e uma fiscalização mais próxima da sua população eram essas as minhas palavras Obrigado Quem está vaiando sempre foi do contra Se eu fosse trazer ônibus não ia caber nesta casa Obrigado deputada Célia Podem se manifestar Fiquem à vontade Problema nenhum Problema nenhum Com a palavra deputada enfermeira Regiane Depois da deputada Alô Próxima Alterna Depois da deputada enfermeira eu vou chamar Bem bom dia A todos e todas Eu queria cumprimentar a mesa primeiro na figura do do presidente Smith e do presidente Pacheco São duas comissões que estão patrocinando essa audiência Cumprimentar todos os presentes Cumprimentar a autora do projeto né E pedir assim é uma audiência todos podemos nos manifestar na hora certa Então a gente tem que pedir respeito respeito da mesa dos deputados aos presentes e também respeito dos presentes a todos os que estão aqui nessa audiência Queria iniciar assim né Segundo dizer que na minha opinião é esse projeto deputado Márcio Pacheco ele tem uma questão inconstitucional porque dentro da nossa do nosso ordenamento jurídico e já foi trazido aqui pelo deputado Flávio Serafini quem determina áreas de proteção ambiental é o próprio executivo é o governo estadual e o governo federal inclusive tem legislações nacionais sobre a questão aqui nós estamos debatendo um projeto que está vindo na contramão desse processo está vindo através de uma deputada estadual com todo respeito que eu tenho a deputada Célia ao prefeito né a gente tem que aqui analisar dentro da constitucionalidade deputado Márcio Pacheco eu não vou ainda discutir o mérito né estou discutindo a questão da constitucionalidade que nós estudamos que deputado Mink que é já foi ministro do meio ambiente traz aqui também né então a constitucionalidade dessa lei que está vindo na contramão de um processo de municipalização de uma área de proteção ambiental adentrando no mérito é preciso que nós entendamos o que que está sendo colocado em pauta né alguns aqui acham que está se avançando para uma área que é de todos nós que é uma área de meio ambiente e que nós precisamos preservar no entanto é aqui também está sendo discutido o que fazer com essas áreas o presidente da república né logo no começo do seu mandato acho que não estava nem no mandato de presidente apareceu na televisão né dentro de uma área de angra dos reis e informou para a população que ali seria feita a cancum brasileira então o que está sendo discutido aqui é o que que se quer fazer com essa área essa área vai ser entregue aos especuladores vai ser entregue aos grandes empresários ao grande ao grandes empresários dessa área imobiliária para terminar deputado Márcio que nosso tempo está acabando eu acho que aqui é um processo de debates e mais debates e compreensão desse processo para nós está muito nebuloso nebuloso para nós não está claro né o que será feito independente de ser o prefeito Jordão independente de ter sido a prefeita do PT os momentos passam hoje é o prefeito não sei nem o partido do prefeito amanhã é outra outro partido político que está lá o que a gente quer defender é o nosso meio ambiente nós queremos defender a vida muito obrigado Márcio obrigado obrigado deputado essa palavra é a comissão de constituição e justiça vai analisar a questão da constitucionalidade e depois as comissões temáticas vão analisar o mérito assim funciona o processo legislativo para a palavra agora o senhor Rafael Ribeiro tem três minutos bom dia a todos eu quero primeiro parabenizar essa casa por esse debate tão importante para a gente nós estamos muito carentes de debates públicos e abertos e essa iniciativa nos enche de orgulho ainda mais com a presença aqui vereadores secretários e principalmente da população e eu digo isso porque eu participo a SAPE participa a sociedade agrante de proteção ecológica eu faço parte do conselho humanismo e ambiente do conselho da APA do Tamoios e nunca esse debate foi colocado lá todos aqui são tão democráticos querem tanto a discussão só que não levam para os conselhos as discussões não discutem com a população aliás o plano diretor de Angra aprovado há muito tempo tem um dos artigos da lei que é a lei de gestão democrática nunca saiu do papel como assim não saiu a lei de diretriz da Ilha Grande então é importante o debate é só que o debate tem que ser feito em cima de questões concretas e uma questão muito concreta é que hoje está em revisão o plano de diretor de Angra dos Reis feito em gabinete foram excluídos todas as instituições críticas da prefeitura e nos preocupa muito porque essa revisão de gabinete coincide com a proposta de revisão da APA Tamoios que pode e hoje a APA Tamoios segura muitas áreas que o plano diretor já entregou a APA de Tamoios sim é importante para o município de Angra dos Reis porque ela preserva muitas áreas que foram já perdidas a cada revisão infelizmente o que nós vemos não é uma revisão sob o ponto de vista ambiental parece que o ambiente que hoje nos salva é visto como o entrave do nosso país a Costa Verde a Baía da Ilha Grande depende do ambiente uma visão utilitária do meio ambiente hoje vai transformar a Baía da Ilha Grande infelizmente na Baía de Guanabara ou em outras baías e o município que eu tenho muito orgulho de ser servidor público muito respeito pelos técnicos aliás por toda a gestão ele não é um poço de maravilhas vou dar um exemplo claro recentemente aprovamos no Conselho de Urbanismo e Ambiente um projeto na Itanema esses dias fizemos uma denúncia essa APA porque até desmatamento de manguezal tem esse projeto ou seja o município foi incapaz de fiscalizar até mesmo o projeto que ele aprova sem contar sem contar os inúmeros problemas que o município tem e que não estão restritos a APA tamoios então meu senhor presidente e meus queridos a região acabou de receber um título de patrimônio da humanidade por seu ambiente e por suas comunidades nós o INEA tem inúmeros problemas só que a saída para a gente ter uma cidade melhor um turismo mais forte um ambiente preservado é termos a parceria e a gestão entre os diferentes órgãos entregar a APA tamoios para o município vai ser entregar o município de Angra para especulação imobiliária que diga-se de praçagem as unidades de conservação de Angra foram criadas justamente para impedir a especulação imobiliária na década de 80 e isso está acontecendo de novo nessa casa e nós não aceitamos obrigado com a palavra remotamente remotamente o senhor Gelson Rosentino remotamente representando aqui está presente ah está presente ok presente 3 minutos por gentileza faltando 10 segundos eu vou avisar por gentileza bom dia Mônica registrar a presença da minha querida amiga deputada Mônica Francisco muito obrigado com a palavra bom dia bom dia bom dia bom dia a todos obrigado pela oportunidade cumprimento a mesa deputada Célia eu presidente todos os companheiros aqui Mink Flávio Valdeck Luiz Paulo gostaria de falar hoje rapidamente é o tempo que essa audiência é necessária do que a gente precisa sobre a Costa Verde a gente fala muitas vezes da exploração turística ao contrário a gente tem que pensar não apenas no meio ambiente de forma útil economicamente que seja algo como um paraíso a ser vendido para os estrangeiros ou para aqueles que podem pagar mas para aquilo que serve o meio ambiente integrado ao desenvolvimento do ser humano não se pode pensar que uma região que recebeu o patrimônio reconhecimento como patrimônio mundial da humanidade justamente pela sua riqueza da biodiversidade pela sua riqueza do meio ambiente integrado ao desenvolvimento das comunidades tradicionais caissaras indígenas e quilombolas possam ter essas comunidades afastadas removidas desse território isso não é admissível a gente não pode aceitar que não haja nenhum tipo de consulta nenhum tipo de parceria nenhum tipo de participação efetiva e democrática dessas comunidades em qualquer projeto que seja de construção que seja do poder público seja municipal estadual ou federal precisamos então pensar que é necessário enquanto eu falo enquanto representante da UERJ do Ecomuseu Ilha Grande estamos aqui pensando de forma conjunta e aí deputado eu proponho que a gente possa pensar efetivamente em recursos que possam aumentar a proteção e a garantia da preservação ambiental da Costa Verde daquilo que é nosso patrimônio da Ilha Grande precisamos de investimentos e nós estamos aqui para contribuir com projetos com inteligência com conhecimento científico de qualidade junto com o conhecimento tradicional dessas comunidades para que possamos avançar num desenvolvimento de qualidade sustentável mas efetivamente democrático que inclua a todos inclua a nossa sociedade local a comunidade urbana os trabalhadores que estão ali precisando de emprego mas sobretudo o respeito à vida a vida a vida não é negociável e pensar e pensar em projetos que abram brecha para especulação imobiliária ou para a grande exploração turística predatória é contrário aos próprios interesses de todos nós seja de Angra Paratia ou Mangaratiba seja de todo povo fluminense ou povo brasileiro e aí vai para além de pensar apenas as comunidades tradicionais vale pensar na humanidade precisamos sim concluindo precisamos pensar que qualquer desenvolvimento não é simplesmente crescimento econômico é um desenvolvimento que significa qualidade de vida para todos para a população para os trabalhadores e nesse sentido proponho que a gente pense aqui dessa oportunidade já que estamos todos irmanados sim pretendo estamos todos irmanados nesse momento naquilo que é o pensamento de construir a preservação ambiental não é esse o projeto preservação ambiental desenvolvimento sustentável com a qualidade de vida da população vamos então buscar recursos parcerias para que tenhamos efetivamente isso mais do que um projeto de lei que municipalize mais do que qualquer outro projeto de lei precisamos efetivamente construir recursos que garantam cada vez mais a preservação do ambiente da Costa Verde obrigado a palavra presidente da comissão de turismo deputado azeidão eu tenho 25 inscritos além dos deputados nós vamos determinar a hora do término se nós não duas horas da tarde se não concluirmos no tempo eu vou encerrar com quem estiver ok portanto é só uma questão de respeito a todos os 25 inscritos vamos até as 14 horas deputado azeidão por favor é só uma correção presidente a Alana é presidente da comissão de turismo sou membro da comissão de turismo aqui da LERJ deputada Alana que é a presidente da comissão é a presidente da comissão de habitação é muito lamentável que nós estejamos nesse momento um momento em que nós vemos ações nos últimos tempos de destruição ações regulamentadas pelo governo federal de destruição da Amazônia de queima do Pantanal a gente ter que discutir o futuro da Costa Verde com um PLC 41 2021 com todo respeito a deputada Célia Jordão que é a nossa companheira e soma em muitas lutas nossas aqui nessa casa eu quero dizer que esse PLC ele flexibiliza sim a proteção ambiental e e como não fui gestora mas fui participei fui secretária executiva do governo municipal de Maricá e com a presença aqui de nossos dois prefeitos Fernando Jordão nosso prefeito também de Mangaratiba nossos vereadores que representam o legislativo em nome de todos os vereadores eu dou a minha saudação especial a mulher presente a única mulher que é a nossa vereadora do PT lá em Paratia professora Flora tem de vereadora Jane e Tite Brasil de três mulheres eu dou a minha saudação a todos os parlamentares municipais aqui presentes em Maricá nós temos uma experiência de experiências de atuação é trabalhando o que a gente defende no turismo eu como membro da comissão de turismo eu defendo o turismo social baseado nesse tripé que é o tripé que a gente fala tanto que é a sustentabilidade é o desenvolvimento sustentável baseado na sustentabilidade social na sustentabilidade ambiental e na sustentabilidade econômica e não dá pra gente desenvolver nada no nosso território municipal sem que a gente converse com a comunidade e aí a minha saudação mais do que especial as comunidades aqui presentes caissaras indígenas quilombolas que tem que participar sim desse debate e da contribuição sobre essa proposta apresentada pelo PLC 41 quando nós fizemos em Maricá um grande investimento na área da rexinga que é uma área de proteção ambiental nós fizemos lá e hoje tivemos aprovação só hoje depois de 10 anos aprovação do INEA para que um resort desenvolvesse o primeiro até o Rock in Rio uma área de preservação que é a rexinga nós fizemos imensas audiências com toda a colônia de pescadores com as nossas colônias nossas comunidades indígenas presentes na região e esse projeto só foi concluído com a participação da comunidade a gente tem que trazer desenvolvimento tem que fazer com que esse desenvolvimento gere emprego e benefícios para a comunidade e aí a comunidade da colônia de pescadores participa do projeto e as aldeias as comunidades indígenas também isso é um ganho para a cidade então eu coloco aqui essa experiência dizendo que o PLC tem que estar dentro do Fair Trade a gente tem que ter um negócio mas um negócio correto um negócio justo que traga benefícios para a comunidade local e hoje o que a gente vê é uma flexibilização com essa proposta de falta de proteção uma flexibilização na proteção que as nossas comunidades precisam e a nossa defesa é da sustentabilidade ambiental, social e econômica Obrigada Obrigado deputada Zeidã Todo apoio a nota da sociedade civil Obrigado deputada Zeidã Eu quero passar a palavra para o doutor José Antônio advogado e está inscrito aqui Doutor José Antônio Está inscrito deputado Sequência Deputado José Antônio tem três minutos por gentileza Deputado Está aí Doutor José Antônio Por favor Boa tarde Bom dia ainda Já está boa tarde Boa tarde a todos que acompanham a mesa aos deputados ao prefeito Fernando Jordão ao secretário presidente do IMA o Mário o Alain aos amigos aqui presentes deputada Célia Jordão que é autora do projeto apenas para dizer para os amigos aqui para todos que aqui estão presentes Angra dos Reis não tem o seu meio ambiente preservado e é administrado pelo INEA que deve a fiscalização pelo INEA tudo que tem lá de ruim foi com a permissão do INEA eu vou dizer mais para os senhores está se falando aqui no pescador artesanal tem uma lei que proíbe que o pescador entre com o seu equipamento em mil metros no entorno das ilhas mil metros tem inclusive uma se você for pego com o seu apetrecho de pesca dentro de uma área de preservação leva o seu equipamento multa prende o seu barco e ele é depredado e estraga apoiado no meio do lamaçal é importante o que nós queremos deputados não é destruição da natureza em Angra dos Reis nós queremos é que o município se responsabilize por isso e infelizmente infelizmente hoje o INEA é incompetente para administrar e para fiscalizar o município hoje o INEA não tem condições aguarde as manifestações para o final vou dizer mais vou dizer mais todo empreendimento que existe em Angra dos Reis hoje que destrói o meio ambiente foi na gestão do INEA e na gestão estadual a prefeitura se preocupou vou dar um exemplo para os senhores nós tínhamos lá uma dragagem para o estaleiro Brasfels para a construção da plataforma P52 foi um caos para liberar dizendo que aquela dragagem ia poluir a Bahia ia acabar com os pescadores ia acabar com o peixe ao contrário quando você aumenta a lâmina d'água você oxigena essa água e o resultado foi melhor foi feita a dragagem foi construída a plataforma e os peixes estão lá agora infelizmente e aqui vou me dirigir ao deputado Mink o Mink faz firula em Angra para ganhar voto na zona sul do Rio de Janeiro eu quero que por gentileza respeite o parlamentar eu fui citado tem direito a vontade a vontade não, não, não se vossa senhoria por favor está na casa da democracia por favor respeite o parlamentar eu fui citado por favor não tem cabimento esse tipo de tratamento eu fui citado tem direito deputado Carlos Mink não há um eu quero quero sair aqui em defesa do meu amigo Carlos Mink não tem deputado aqui que faz firula em lugar nenhum por favor por favor isso não existe quero por favor deputado Carlos Mink receba meu senhor por favor o senhor tem 10 segundos para terminar a sua fala vou terminar a população de Angra dos Reis defende e apoia o projeto da deputada Célia Jordão fico muito à vontade vai a Angra dos Reis eu quero que seja feito vou fazer um pedido aqui à comissão não se manifestem por favor vou fazer um pedido aqui à comissão faça uma audiência pública em Angra dos Reis ok a gente aguarda lá um abraço muito obrigado eu vou dar a palavra 30 segundos direito de resposta ao deputado Carlos Mink que foi citado 30 segundos por gentileza deputado Carlos Mink cumprirei o tempo determinado pelo meu presidente eco espiritual eu quero dizer que eu nunca ofendi nenhum deputado nunca ofendi e não aceito ser ofendido nós fui ministro reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia esse governo está entregando a Amazônia contaminando os índios com mercúrio e a gente tem uma posição crítica em relação a isso a gente discute ideias não desqualificar as pessoas não faço firula eu combato a degradação ambiental e defendo o direito das populações tradicionais isso não é firula é direito obrigado vou passar a palavra ao doutor Camilo da Fundação Francisco de Assis por gentileza doutor Camilo doutor Camilo por favor em 3 minutos agradeço deputado Carlos Mink que todas as ideias precisam ser respeitadas dos parlamentares deputado Aceli apresentou o seu projeto defende com clareza com propriedade assim como defende de forma antagônica o deputado Carlos Mink todos serão aqui ouvintos em ponto é porque o próximo será um deputado mas eu da próxima vez eu chamo chamo dois em dois aqui deputado por favor pode falar com a palavra doutor Camilo boa tarde boa tarde a todos boa tarde presidente da comissão eu sou Camilo Pinto de Souza presidente da Fundação São Francisco de Assis novamente perdão sou também um visitante e um frequentador de Angra já antigo pequeno pequeno visitando aquela área conhecedor da área metal sou biólogo participo da área metal há praticamente 20 anos reconhecedor de Angra hoje apoio a Fundação São Francisco de Assis apoia o projeto de lei da presidente que está apresentando o projeto de lei por quê? nosso interesse é utilizar e aplicar o licenciamento municipal dá força ao licenciamento isso é um segmento de atuar na área verificar as condicionantes verificar as possibilidades para a área ser aplicada e gerenciar as unidades de conservação municipais isso é um formato isso é uma proposta da Fundação São Francisco de Assis então estamos bem antenados com o município para poder desenvolver o zoneamento local pensar na lei ambiental local pensar no município para poder desenvolver da melhor forma possível o desenvolvimento sustentável do município então prefeito Jordão secretário de Mebende estamos apoiando vocês estamos aqui fazendo nosso pleito novamente estamos aqui apoiando o projeto obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado doutor Camilo com a palavra do deputado Luiz Paulo Corrêa senhor presidente eu queria só justificar nós estamos aqui em reunião desde as 10 da manhã presencialmente porque estávamos na comissão de orçamento numa votação extremamente importante que era as contas do governo de 2020 daí a gente não poder ocupar dois lugares simultaneamente no espaço mas eu sou membro da comissão de Constituição e Justiça comissão de Constituição e Justiça como é aqui o deputado Valdeck o deputado Mink o deputado Márcio Pacheco que a preside e o deputado Amorim que também é membro sabe que na comissão de Constituição e Justiça inicialmente a gente vota a forma isto é se é ou não constitucional e depois votamos nas comissões e no plenário mérito se é favorável ao contrário isso para que se entenda o processo no parlamento não é diferente nas câmaras de vereadores nem tampouco no Congresso Nacional bom dito isso a comissão de Constituição e Justiça tem sempre a maior boa vontade a partir do presidente de tentar salvar projeto dos parlamentares de vencer possíveis inconstitucionalidades com emenda e eu também tenho esse comportamento que é de todos não é meu em particular o meio ambiente é a competência concorrente concorrente pode legislar a União o Estado e os mais diversos municípios isso é uma tese agora cada caso é um caso Angra tem um diferencial inicial fundamental lá tem geradoras de energia nuclear e já a legislação ambiental criada visa proteger Angra de possíveis acidentes de vazamento dessa energia nuclear então primeiro quem entrou nesse assunto foi a própria União por isso tem campos experimentais e é necessário a preservação ambiental e a vegetação inclusive para amortezimento de possíveis vazamentos e acidentes então já tem uma questão central que aponta que aquela região não deve acelerar o seu processo de densificação quanto mais gente mais risco então essa já é premissa basilar premissa basilar segundo tem a questão ambiental especificamente mesmo que não houvesse Angra que já define tudo mesmo que não houvesse Angra então qualquer decisão da CCJ ela se subordina a essa questão primeira de proteger a fauna flora e vidas em relação ao vazamento só concluir isso então Angra no meu entendimento dentro dessa premissa é intocável é intocável a segunda questão por ser uma APA as prefeituras deputado Márcio Pacheco não são proibidas de proteger o meio ambiente de reflorestar com vegetação nativa de proibir edificações nos cursos hídricos de proteger as nascentes as prefeituras não são proibidas disso elas não podem legislar para permitir novas construções porque aí estaria desrespeitando a APA então a minha posição é bastante clara nesse momento que o mundo vive essa questão ambiental com a gravidade que está não é admissível que a gente venha discutir a densificação de Angra dos Reis então senhor presidente na forma por causa dessa questão central das usinas eu considero e tem os preceitos constitucionais para isso o projeto inconstitucional e no mérito vou me posicionar contrário muito obrigado obrigado deputado Luiz Paulo eu quero chamar acolhendo a questão de ordem da senhorita o senhor Pedro Neves e Marcos são os dois próximos a falar o senhor Pedro Neves e Marcos da Apadema por favor pode se posicionar aqui para a gente ver Luiz Paulo você está confundindo exército de tamanho com ata de tamanho isso agora é exército né quem é o senhor é Pedro Neves por favor tem três minutos o microfone esse microfone por favor isso bom dia bom dia a todos queria agradecer aqui primeiramente SAP os partidos que apoiaram PT PSOL PCdoB as comunidades tradicionais nossa chegada até aqui né porque a gente conseguiu trazer um ambiente mais democrático a gente conseguiu fazer mais democrático porque se a gente dependesse da deputada Célia Jordão a gente nem aqui estaria a gente fez uma mobilização própria né sociedade civil eu vou pedir a você mais uma vez por favor respeita o posicionamento da deputada Célia Jordão senão eu vou interromper a fala por favor eu não quero nenhum tipo de desrespeito a nenhum parlamentar e ninguém da sociedade civil por favor se dependesse da deputada Célia você está fazendo uma ilação e a deputada Célia precisa ser respeitada aqui por favor está retornando seu direito de palavra se isso acontecer de novo eu retiro a palavra pode continuar por favor né e quando a gente vai falar de democracia né uma coisa que está faltando já que foi até uma PL que teve nota de repúdio até do próprio partido se nem o partido foi consultado imagine a população né então é uma PL que desconhece a convenção de 169 né temos aqui os povos tradicionais para estar sendo representados para falar que não foram consultados né eu sou um geógrafo de formação é entendo de ponto de vista que a baía de Septiba e da ilha grande elas fazem é uma coisa só né do ponto de vista geomorfológico né e quando a gente está falando de uma unidade de conservação estadual a gente está falando de um impacto que vai fazer em Angra e não vai acontecer uma coisa local por isso que ela tem que ser estadual porque os municípios eles têm que estar integrado e gerindo né essa unidade de conservação né passamos a pandemia toda falando sobre negacionismo sobre covid mas o negacionismo ele não é uma questão que está isolada só na saúde ela também está no meio ambiente porque vai ter técnicos vai ter as universidades aqui falando que isso é uma coisa ruim e os negacionistas vão dizer vão negar né a desculpa é sempre a mesma flexibilizar trair investimento como o problema de Angra fosse dinheiro uma cidade que tem um PIB mais de um milhão de um bilhão uma renda per capita de 44 mil reais anual isso por mensais são 4 mil reais por pessoa quem aqui das comunidades tradicionais tem 4 mil reais aí recebe do mês ninguém nem eu recebo e aí é então é como as comunidades tradicionais também não respeitam como as comunidades tradicionais não tivesse proposta para trazer um turismo de base comunitária né para investir na agroecologia que é uma coisa que vai investir na economia local e e não nos enganamos não nos enganamos é uma PL para servir ao interesse da elite e o que a elite quer transformar a Angra em um grande cassino no céu aberto regado a cocaína e prostituição vai ser rápido gentileza eu sou Pedro sou do PC do B sou do partido do Marighella e morreu lutando pelo povo e se for necessário também morrerei lutando com essa PL muito obrigado e viva a população brasileira viva os caniçários viva os indígenas e os quilombolas muito obrigado com a palavra com a palavra o senhor Marcos da APDema APDema o senhor Marcos ele está online ou está aqui é brincadeira o senhor Marcos da APDema não se encontra com a palavra com a palavra o deputado ele eu marco ele depois é você não foi foi ele eu marco deputado ele eu marco ele por favor pois não bom inicialmente eu quero cumprimentar todos e todas que estão presentes nesta audiência pública começando pelas autoridades do executivo municipal presente são dois prefeitos Mangaratiba Angra dos Reis infelizmente o prefeito da minha cidade não está presente mas tem também sua representação tem vereadores vereadores presentes que eu também quero saudar os companheiros de mesa nobre deputada Célia Jordão autora do projeto eu queria dizer primeiro o seguinte me identificar quem eu sou desde 1970 1970 muita gente aqui não era nascido eu frequentava Paraty comecei a frequentar Paraty 1970 recentemente por conta da pandemia e o isolamento social fiquei um ano e meio direto em Paraty e tenho um olhar com o zelo de quem realmente vai terminar seus dias de vida em Paraty como morador então não é só Paraty que eu defendo eu sou um Costa Verdeano e aí eu queria dizer o seguinte eu fui vereador fui vereador vou falar pode falar vai falando vai falando fala aqui é direcional o microfone é direcional ele é uma não não o microfone é direcional tem que apontar tem que virar é tá pra boa alô alô eu fui eu fui vereador da cidade do Rio de Janeiro sete mandatos fui presidente da comissão de assuntos urbanos durante muito tempo fui inclusive o autor do parecer dado sobre o plano diretor decenal da cidade do Rio de Janeiro o autor foi o meu mandato eu pertenci fui membro do Fórum Mundial de Parlamentares para o Habitat que era formado pela Ásia África Europa e América na América tinha América do Sul América do Norte e Caribe América do Sul a vice-presidência que ocupava era eu ou seja discutir política urbana sempre foi a coisa que eu mais gostava de fazer defendendo o tempo todo cidades aquela cidade que eu sempre falava que eu gostaria que fosse o espaço da vivência fraterna solidária e acima de tudo com justiça social então eu estou fazendo essa pré-eleção para dizer o seguinte aqui eu quero tratar essa questão com todo respeito a todas as opiniões agora isso daí não impede de forma alguma que a gente seja franco porque se não houver franqueza aí o diálogo realmente fica quebrado não é e eu queria dizer não acredito na má fé de ninguém que trabalhe um projeto como este não acredito agora eu posso discordar e posso afirmar do meu ponto de vista há um equívoco enorme eu gostaria de estar por exemplo em Paraty está tendo a Flip o tema da Flip deste ano é a palavra da terra e os fazeres da floresta sinalizando exatamente que a salvação de todos nós está no encontro do homem com a natureza e neste sentido eu queria dizer esse projeto realmente de flexibilizar ele flexibiliza de fato está lá as palavras no texto é de flexibilizar então não não há como você distorcer o sentido desta palavra você flexibilizar 70 quilômetros do litoral também eu acho que aí é abrir as portas para a especulação imobiliária para concluir estou falando isso vou concluir por favor aguardem as manifestações para o final da fala por favor para concluir então o que eu queria dizer e que eu gostaria mesmo era estar discutindo aqui o aperfeiçoamento de regras para garantir a preservação e manutenção daquilo que é a maior riqueza daquela área que é exatamente suas belezas naturais é isso daí então companheiro eu acho que o debate está sendo interessante vamos amadurecer mais essa questão eu quero que outras audiências públicas aconteçam inclusive nos locais inclusive nos locais só para concluir presidente eu queria dizer eu sou presidente da comissão de assunto de cultura da da assembleia legislativa percorri esse estado inteiro 92 municípios dividir em 10 regiões para cada região fomos fazer audiência pública lá na cidade e sede de cada região para ouvir nós temos que escutar e infelizmente por exemplo o manifesto que eu tenho aqui assinado por 54 entidades significa que não houve escuta não se ouviu isso daí é necessário que aconteça exatamente para que realmente haja aquilo que todos nós desejamos que é a preservação daquilo que é o bem maior da natureza turismo é hoje o mundo inteiro está voltado para o turismo em busca daquilo que é natural em busca daquilo que é natural encambureou ninguém quer mais encambureou entendeu porque os prédios bem altos acabando com a praia inclusive sombra Cancun se falou em Cancun se falou em Cancun que o presidente da república foi quem falou se vossa excelência não concluir algumas pessoas vão ficar sem a palavra é legal eu preciso que vossa excelência conclua por favor não eu vou concluir as outras pessoas também falaram não vossa excelência já dobrou o tempo não vou concluir vou concluir sete minutos até agora vou concluir obrigado presidente dá mais um minuto para concluir para ser oito não tem problema as pessoas se concluir algumas pessoas vão ficar sem a palavra então eu quero concluir dizendo que o debate é importante ouvir é importante e o compromisso com a vida acima de tudo isso é o que vale e é o que é mais importante obrigado deputado Eleonar Coelho nosso decano muito obrigado eu quero chamar aqui a senhora Marilda Souza e o senhor Rafael Ribeiro para já se colocarem aqui já falou? ok então o Rafael Ribeiro já falou então o próximo é Jadson vou chamar vou chamar já passou é porque o Marilda não foi o que escreveu gente já é boa tarde é bom dia não sei mas boa tarde boa tarde né obrigada eu estou aqui para falar em nome da comunidades tradicionais e na defesa do meio ambiente né porque gente as vezes a gente passa no lugar o pessoal fala assim olha isso aqui é um azite eu que que acha isso eu conheço isso aí como uma área de manguezal ou de restinga não é um azite porque zona de interesse sei lá o que né turístico né e aí gente o que que está acontecendo com Angra dos Reis com a nossa APA com o nosso meio ambiente está sendo cada vez mais degradado e outra e uma coisa se flexibilizar o que já está flexibilizado acabou né então eu sou contrário a PL porque essa tal de flexibilização só vai trazer cada vez mais construções e a a costa verde vai deixar de ser costa verde vai ser costa amarela costa preta costa não sei não o que vai acontecer e nós povo tradicionais vamos ficar mais cada vez jogado as traças do que já estamos né porque o que que vai se pode estar acontecendo com essa com essa flexibilização com esse povo é lá construindo resort e e grandes é empreendimento lá vai cada vez tomando mais a nossa a nossas terras e cada vez nos apertando mais do jeito que já estamos pô tem gente construindo um condomínio lá em cima na na beira do rio Bracuí que antes que é uma cachoeira linda que antes era para estar fazendo uma uma hidrelétrica e o público o poder público não sabia eu falei gente como que pode estar construindo uma hidrelétrica numa grande no rio numa cachoeira e o município não sabe como assim quando nós fomos saber já estava no papel já né e é isso gente cada vez mais a nossa costa verde vai ficar pior com essa flexibilização por isso eu sou contra a PL e estamos aqui povo tradicionais se tiver uma audiência dessa lá no no Nhangra do reis a quilombaiada toda vai descer e vai dizer não não e não então é isso obrigado muito obrigado dona obrigado dona Marilda Souza o senhor Jadson com a palavra por gentileza o senhor tem três minutos com a palavra o senhor Jadson por favor boa tarde a todos a todos e a todas meu nome é Jadson de Santos sou comunitário liderança da Praia do Sol na comunidade de Paraty Rio de Janeiro faço parte do fórum de comunidades tradicionais Caixares, Quilombolas e Ubatuba de Anga Paraty e Ubatuba também faço parte da coordenação de comunidades Caixares tradicionais ao nosso ver do movimento social da academia de quem defende a ciência defende a natureza e o meio ambiente nessa associação de vida de preservação de natureza de ecossistemas de espécies e obviamente de patrimônio que nós somos hoje Paraty Ilha Grande é um absurdo é uma violação tão terrível de direitos socioambientais socioculturais e até mesmo socioeconômicos até porque a nossa região não está preparada para trabalhar em cassinos não está preparada para trabalhar para limpar banheiros para a elite nós queremos um protagonismo nós temos esse direito nós queremos ter o protagonismo nas nossas comunidades hoje em dia Paraty e Ilha Grande só são patrimônio reconhecido pela Unesco inclusive por conta do nosso esforço do nosso trabalho a prefeitura as prefeituras não tem nenhuma competência nenhuma autonomia nenhuma condição técnica muito menos política de exercer qualquer função sobre o meio ambiente principalmente sobre as comunidades tradicionais de qualquer região não tem nenhuma competência inclusive são pessoas arbitrárias a gente viu na mesa aqui como trata dar sanduíche para as pessoas para os tradicionais que eles caram a boca é inadmissível isso é criminoso esse PL aí constitucional ele é violador total dos direitos internacionais inclusive a OIT ela defende os povos tradicionais nós estamos na OIT representados inclusive a OIT é soberana sobre vocês deputados que propõem um projeto de lei tão antidemocrático tão violador tão anticonstitucional e tão arbitrário então a nossa defesa é dos povos tradicionais do meio ambiente da natureza da ciência da academia e da vida sem natureza não somos nada vocês são deputados hoje amanhã pode não ser mais e a natureza a gente precisa para sempre para as nossas futuras gerações e vive os povos tradicionais que esses se protegem esses se preservam enquanto que os deputados não tem nenhuma condição técnica não tem nenhum conhecimento apenas conhecimento politiqueiro de alianças políticas perverso inclusive apenas para gerir gerir lucro para poucos para gerir PIB para quem? para nós? então é tudo violador de direitos inconstitucionais tudo é muito terrível e assim 30 segundos 30 segundos obrigado deputado acho que a deputada Célia Jordão até a pulseira da região como ela falou devia olhar um pouco mais para aquelas pessoas e o prefeito também Fernão ex-prefeito prefeito de novo assim atual né assim beleza acho que deve ter um carinho ter um carinho com a região inclusive ao invés de agredir as duas unidades federais e estaduais da região deveria inclusive fortalecer essas unidades né inclusive fazer o dever que é da prefeitura municipal obrigado a todos eu vou passar a palavra toda manifestação é bem-vinda eu quero mais uma vez pedir cuidado com as palavras para todos não não vou dar a palavra para ninguém para ninguém por favor não vou dar a palavra por favor eu vou se o senhor quiser se inscrever sem nenhum problema cuidado com as palavras todos tem que ser respeitados aqui ninguém aqui está fazendo trabalho de politiqueiro essa palavra não vai ser usada aqui mais porque se isso continuar acontecendo nós vamos encerrar a audiência pouco perfeito todos serão respeitados absolutamente todos mas por favor sejamos cordatos e respeitemos as posições e as ideias nenhum projeto de lei aqui se a deputada Célia Jodão tem toda a autoridade autonomia para apresentar um projeto vencer e perder ponto assim como o deputado Carlos Mink assim mas por favor não será mais aceita nenhum tipo de palavra ofensiva na nossa audiência pública nenhuma por favor o microfone será cortado e a pessoa será retirada de ninguém é você ou é Mônica? por favor com a palavra deputada Mônica Francisco por favor respeitemos uns aos outros nessa audiência pública obrigada presidente boa tarde a todos e todas saúdo presidente Márcio Pacheco na sua figura as representações parlamentares aqui presentes as autoridades presentes quero saudar também os movimentos sociais as organizações as organizações indígenas quilombolas e ressaltar rapidamente na minha intervenção a nossa preocupação com esse projeto desde o início haja vista a atuação importante que é deputada Célia Jordão com quem podemos ter o prazer de trabalhar e conversar por vezes mas nesse sentido nós divergimos frontalmente em relação a esse projeto eu acho que nós precisamos de mecanismos de fortalecimento do Instituto do INEA nosso Instituto Ambiental isso o nosso Instituto Ambiental do Estado ele precisa ter a garantia de dotação orçamentária a gente precisa garantir no orçamento que a nossa proteção ambiental seja garantida no caso específico da APA de Tamoios da região da Ilha Grande que é um patrimônio mundial não é um patrimônio só da região ou do Estado do Rio de Janeiro mas é um patrimônio mundial e eu quero ressaltar aqui um ponto da fala do deputado Eleomar Coelho que disse o seguinte o mundo inteiro caminha para outro lugar na proteção ambiental todos os paradigmas em relação a esse cuidado estão sendo alvo de muitos esforços e a gente precisa garantir que os empregos verdes que as ações específicas de cada região seja respeitada que a gente garanta os territórios quilombolas os caissaras ribeirinhos dos pescadores que a gente garanta a possibilidade de existência apesar de tanta resistência desse espaço e acho que uma outra situação que a gente vê hoje nessa situação nessa audiência quente é que a sociedade civil precisa ser ouvida a gente precisa envolver a sociedade civil no processo de construção legislativa a despeito do que esse governo vem fazendo governo Bolsonaro destruindo todos os mecanismos de controle social de diálogo com a sociedade civil e com as suas organizações o que a gente está vendo aqui hoje é um clamor não só dessa região específica viu deputada Célia nós conversamos muito e eu também coaduno com a sua preocupação em um processo de secundarização dos municípios a questão da municipalização que é muito cara para a vossa excelência e nesse sentido eu coaduno com o seu pensamento mas eu acredito que a gente precise presidente já encerrando a minha fala e agradecendo a oportunidade de ampliar o debate sobre esse tema ele não pode se encerrar hoje a gente precisa ampliar o debate sobre essa questão e inclusive fazendo também na região uma audiência pública eu acho importante fazer na região de Angra dos Reis essa audiência pública e fica aqui o meu encaminhamento obrigado obrigado deputada Mônica o deputado Valdeck vai precisar se ausentar não, não, não eu posso ouvir então pode ouvir? eu posso ouvir então eu quero passar a palavra ao senhor Pedro da liderança Guarani por favor depois a senhora Vanessa Garcia primeiro então o senhor Pedro está vindo? ok bom dia tudo a tarde meu nome é Pedro sou da aldeia de Paratimiri mas estou representando toda a região de Paraty e Angra aqui do estado do Rio de Janeiro de Buracuyangra e também agradecer também ao Júlio que não veio mas ele pediu que a gente viesse aqui para essa audiência que é muito importante para nós não só para o povo indígena mas para todo o povo tradicionais onde a gente o nosso território é a nossa mãe onde a gente convive onde a gente tem água boa onde a gente tem mata onde a gente tem a nossa preservação a nossa cultura a gente isso é muito importante para a gente quando se fala municipalização isso afeta para todos nós povos tradicionais que nós conhecemos a nossa região ninguém dos outros pessoas não conhece a nossa região então é muito importante a gente falar isso para esses povos aqui para todos os parlamentares querem entender a nossa realidade povos indígenas faz parte do federativo então isso é muito importante levar essa proposta e conhecer a nossa proposta e trazendo a nossa proposta para vocês que é muito importante todos os povos tradicionais juntos lutamos e não estamos juntos com a mozada onde a gente sempre lutou onde a gente tem essa parceria com nossos povos tradicionais que somos nós nós que estamos entendendo a nossa base as nossas aldeias e nós queremos que seja garantido o território não só dos indígenas mas de todo o povo tradicionais então é muito importante isso para a gente estar colocando isso eu agradeço muito aqui o nosso convite essa participação e nós temos todo o direito de a gente trazer a nossa proposta para essa casa onde a gente é o direito nosso porque a casa é nossa onde a gente tem que trazer toda a nossa proposta eu queria dizer eu me chamo Pedro eu sou liderança cacique lá da aldeia mas eu venho representando toda a comunidade não só do município de Paraty mas toda a aldeia dessa região do estado do Rio de Janeiro então eu queria estar falando isso e é muito importante que a gente tenha que vocês conheçam a nossa realidade e eu eu fico muito feliz e muito contente com a proposta dos nossos guerreiros do nosso povo tradicional que vem trazendo a proposta para a gente fazer nova audiência com certeza eu fico muito feliz com isso que todos os povos tradicionais dessa região a gente consegue trazer tudo também para essa audiência então isso é a minha fala e eu agradeço muito os tiondários vocês aí como Quilombo como Caissara todo indígena que estamos aqui e muito obrigado muito obrigado Sr. Pedro com a palavra a senhora Vanessa Garcia a senhora tem três minutos por gentileza boa tarde a todos meu nome é Vanessa Caissara por parte materna e paterna em nome da Catig e da Ozig venho diante dos senhores desse auditório junto com pessoas da minha terra e da minha associação defender o patrimônio nacional e internacional aí a grande durante o meu discurso farei algumas perguntas que nós representantes da sociedade civil organizada precisamos das respostas uma satisfação a ser prestada ao povo brasileiro com enorme repercussão mundial por se tratar de um território com o título de patrimônio mundial da Unesco a área de proteção ambiental de Tamoios APA Tamoios foi criada através do decreto lei 9452 com o objetivo de assegurar a proteção ambiental natural das paisagens de beleza sem igual e da região que abrange espécies ameaçadas de extinção bem como comunidades caissárias integradas naquele ecossistema todos temos a obrigação de sermos guardiões dessa riqueza sem igual há quase 35 anos a APA de Tamoios abrange uma extensão de 22.530,17 hectares continentais e insulares do município toda extensão costeira de Angra divisa com Mangaratiba até a divisa com Paraty além de dezenas de ilhas antes de qualquer alteração nos pilares que sustentam o regramento da APA precisamos exaurir todo o debate entre os prós e contras pois trilharemos um caminho sem volta com mudanças drásticas para a Ilha Grande não podemos cometer erros nesse processo lembrando que erros na maioria das vezes são cometidos com boa intenção por favor precisamos de respostas sinceras por parte dos autores dessa proposta pois sem o engajamento da sociedade o escrutínio da opinião pública na esfera nacional e mundial que venham descortinar a verdadeira intenção por trás dessa proposta de municipalização da APA pois temos motivos de sobra que coloca que coloca suspeita os reais objetivos dessa proposta portanto respondam as minhas perguntas a Ilha Grande está mais uma vez em xeque há décadas nós as entidades não governamentais sociedade civil organizada lutamos pela preservação da Ilha Grande o desafio de se desenvolver economicamente de uma maneira sustentável é enorme estamos a cada dia perdendo nossas características culturais de um povo caissara nos tornando assim um povo sem memória acreditamos que através do turismo podemos resgatar nossos costumes e valores concretizar esse sonho é um motivo pelo qual vale a pena viver trazemos do coração essa sanha de quem ama e dedica a vida nesse propósito tenho depositado toda vamos lá nossa região ela tem um potencial incrível de ser um destino indutor do Brasil ante o mundo sendo reconhecida internacionalmente como um destino ecoturístico ecoturístico precisamos do reconhecimento por parte do governo municipal pois desde a década de 80 mesmo com presídio e atividade já começava o movimento nessa direção com pessoas como o seu Elias por exemplo que foi vamos lá rapidinho gente olha só só para terminar precisamos de políticas públicas que nos proporcionam desmantelar as investidas jurídicas da especulação imobiliária na Ilha Grande já virou rotina no cotidiano das nossas associações lutar contra essas especulações esse seria o momento de expressar o nosso reconhecimento àqueles que já exerceram esse papel eu quero lembrar a vocês que a Ilha Grande tem pessoas que dependem do turismo como meio de subsistência qualquer mudança significativa vai interferir no futuro dessa gente que vive lá negligenciada devido a falta de infraestrutura dever do município pode encaminhar o documento por escrita a audiência recebe mas eu preciso que você conclua porque senão os demais não vão ter tempo de falar por favor peço que você conclua fala e encaminhe o documento por escrita para nós vamos lá para terminar eu quero deixar aqui a Ilha Grande é muito mais que uma ilha é a nossa terra nela também criamos marcas e afiamos nossas ferramentas rudimentares também deixamos marcas nessa terra e transmitimos ao mundo o nosso estilo simples de vida esse é o turismo simples feito pé no chão onde o rico e o pobre são iguais o sofisticado e o simples se combinam muito se fala sobre a grande disparidade de classe do Brasil por gentileza para encerrar eu preciso que você encerre não vou ter vou precisar cortar o seu microfone eu preciso que você encerre imediatamente então tá para terminar é o seguinte eu vou encaminhar esse documento eu recebo tá eu vou encaminhar nós das associações da Ilha Grande do Abraão como caissaras como trabalhadores que vivem do turismo mas de um turismo sustentável nós somos contra tá essa municipalização isso vai acabar com as nossas riquezas culturais e naturais então eu vou encaminhar esse documento tem oito páginas que eu fiz com o meu esposo em nome das comunidades e das associações eu agradeço essa mesa tá recebido o documento para a conclusão obrigado com o que eu deixo com a palavra o deputado Valdeca Arneira boa tarde eu quero cumprimentar o presidente Márcio Pacheco e cumprimentar especialmente de início as comunidades tradicionais representadas aqui caissaras indígenas e quilombolas muito importante a participação de vocês aqui essencial cumprimentar os demais deputados a deputada Célia Jordão autora do projeto prefeitos vereadores e vereadoras autoridades municipais aqui eu saúdo na figura da minha querida amiga Flora minha colega professora vereadora em Paraty enfim movimentos sociais ambientalistas todas as pessoas aqui presentes presidente Márcio eu queria requerer a vossa excelência que esse documento pudesse ser publicado como anexo a ata dessa audiência pública será publicado obrigado bom isso dito eu queria me dirigir a deputada Célia Jordão de forma muito respeitosa temos trabalhado alguns temas em comum recentemente entrou em vigor no estado do Rio de Janeiro uma lei importante que fixa as diretrizes para a política de fomento à economia do mar é do deputado Luiz Paulo da deputada Célia de minha autoria produto de ampla discussão então quero falar num tom crítico não acusatório mas num tom crítico eu deputada Célia Jordão ainda que não seja a intenção esse PLC abre uma enorme vereda uma enorme vereda para flexibilizar as regras de proteção das áreas compreendidas na APA de Itamoios e também para favorecer a especulação imobiliária naquele santuário ecológico esse é um dado concreto abre uma vereda não está escrito isso no projeto mas abre uma avenida de possibilidades enorme e é disso que a gente está tratando aqui e na minha opinião presidente Márcio Patiaco com alguns argumentos que me parecem frágeis eu quero situar apenas dois citar apenas dois primeiro o argumento de que o INEA não tem capacidade de fazer gestão da APA eu aprendi nesses adagios com esses adagios populares que para a gente reclamar que o quintal do vizinho não está varrido a gente precisa ver primeiro se o nosso quintal está bem varrido eu pergunto como anda como anda a gestão guarda as manifestações por favor como anda a gestão da área de proteção ambiental municipal em Agra dos Reis banqueta como anda a gestão o acompanhamento o controle do uso irregular do território urbano em Agra dos Reis não me refiro nos últimos 12 meses não não é disso que eu estou falando num processo histórico então se há fragilidade na gestão do INEA eu acho que a solução não é municipalizar a gestão da APA nós temos que ver deputado Marcio Pacheco o que a Assembleia Legislativa por exemplo pode fazer para aprimorar as condições de atuação do INEA na gestão daquela área de proteção ambiental e mais do que isso aqui já se falou a gente pode avançar por um caminho de gestão interfederativa gestão compartilhada gestão estadual ouvindo o município ouvindo o ente federativo ouvindo os movimentos sociais ouvindo os conselhos os conselhos da região onde está presente a sociedade civil então há uma solução para isso que não é necessariamente a municipalização da gestão da APA Tamoes e além disso o segundo argumento e vou concluir eu acho que também não se sustenta de pé esta tese Kaique de que a preservação ambiental colide com o desenvolvimento econômico isso não é verdadeiro depende da concepção de desenvolvimento não é? é preciso levar em conta que a preservação ambiental favorece o desenvolvimento econômico das potencialidades locais né? que é a pesca artesanal que é o turismo inclusive de base comunitária que é a produção agroecológica isso também gera trabalho renda e oportunidades porque se a gente pensar por exemplo vou concluir o zoneamento urbano que foi feito no passado em Angra que favoreceu a construção de condomínios de resort o que isso proporcionou para a economia? ficam vários meses do ano fechados a população costeira teve que ser deslocada o acesso à praia ficou mais restrito o que qual é exatamente o projeto de desenvolvimento que a gente quer fortalecer ali então eu quero dizer que o grande patrimônio a ser preservado ali e indutor de desenvolvimento é a diversidade ambiental e cultural esse é o grande patrimônio então sinceramente entre Cancún no México e a nossa Angra do Rio no Rio de Janeiro eu fico com Angra e as Baías da Ilha Grande e da Ribeira protegidas de toda e qualquer boiada Obrigado deputado Valdé Obrigado essa palavra essa palavra ao prefeito de Mangaratiba senhor Alain Bombeiro por favor a excelência tem 3 minutos por gente mesmo bem-vindo a nossa casa como todos vocês por favor Olá pessoal boa tarde vou evitar falar nomes que 3 minutos não dá nem falar nome aqui e agradecer mas eu queria primeiro dar boa tarde aos meus amigos aos meus companheiros em especial ao nosso secretário de meio ambiente e aí eu falo isso com muita propriedade nós conseguimos para quem não sabe pessoal atingir o nível máximo de fiscalização ambiental em Mangaratiba o que eu percebi no tudo que estou ouvindo aqui muito obrigado por ter ficado por último eu achei até que eu me esqueci aqui como sempre me esqueceram Mangaratiba nunca foi visto como nada como sempre foi visto como mais uma cidade esquecida e as brigas para ganhar dinheiro aí lembro do bombeiro Alain Bombeiro lá o prefeito de Mangaratiba é sempre assim uma covardia atrás de covardia em cima da população vocês aí esperando com certeza desculpem a minha franqueza muitos foram usados aqui por político porque esse aqui acaba sendo um grande um grande palanque sim e isso é claro e notório aqui partidos brigando com partido pessoas brigando com pessoas e a gente esqueceu que a gente tem que falar aqui de uma coisa o município tem condições de fiscalizar fiscaliza não tem dá poder para o INEA fiscalizar conheci o FIO agora que é presidente do INEA se desse mais poder para o FIO ele estaria ajudando Mangaratiba eu tenho mais de 300 entre Cais e Marina que o Estado deveria fiscalizar e colocar para funcionar e não funciona pessoal então se eu não posso fiscalizar dê o Estado poder para o INEA fiscalizar o INEA é competente todos os meus técnicos passaram por INEA o meu secretário foi subsecretário do INEA um tempo atrás então o que está faltando aqui o que eu vi aqui hoje pessoal discussão, discussão aplausos deputado ofendendo a população a população ofendendo o deputado o que é isso cara a gente está discutindo vidas aqui a gente está discutindo projetos que vai mudar a vida das pessoas na localidade as pessoas se atacando sempre assim rapaz olha o que está escrito na palavra lá pimenta no Cancun dos outros respeitos que falta de respeito é isso pessoal que falta de respeito é esse foi que falta de respeito também do deputado falar que estão comendo pão com mortadela é isso que falta de respeito é essa como todo mundo cara o que está acontecendo aqui pessoal a gente está discutindo vida de pessoas aonde se o município não tem condições o INEA tem que ter condições sabe por quê? porque está lá uma porra de uma usina há 10 anos com a licença vencida está lá o ATBIG funcionou 24 horas desculpa deputado sabe o que acontece pessoal? eu chego aqui e vejo o seguinte eu chego aqui desculpa eu vejo aqui eu vejo o seguinte o calar do povo isso aqui é para calar o povo então eu faço o seguinte primeiro eu falo de terno o terno não fala por mim não agora vamos lá fui eleito pelo povo represento o povo fui eleito pelo povo represento o povo sou contra sabe por que eu sou contra o projeto? da deputada pessoal? porque a maioria do povo foi contra o que eu vi aqui hoje era o que ia me decidir está errado a maneira que está sendo discutida todas as associações que estão aqui representam o prefeito e é vocês que têm que ser ouvidos aqui houve um erro de comunicação vocês não tiveram tempo de falar então não tem que ser aprovado nada vocês têm que ser ouvidos para primeiro com respeito não é botando isso na parede não é falar não tem que ser falado e nem deputados agredindo a população aqui não virou assim um grande palanque eu sinto muito eu tenho vergonha do que aconteceu aqui hoje que não vai sair resultado nenhum de papel sabe o que é isso? mais uma perda de tempo é isso muito obrigado eu quero com muito respeito a sua excelência o prefeito por favor isso aqui talvez as senhoras e senhores não acompanhem e os que acompanham esta nós temos aqui uma audiência pública muito democrática sempre foi assim especialmente a comissão de condição e justiça que tem nas suas matizes ideológicas muita diversidade e divergência eu inclusive na comissão de meio ambiente nós temos aqui membros na comissão de condição e justiça e meio ambiente que pensam diferente mas que nos tratamos de forma cordial e cordata respeitosa então por favor eu quero dizer isto aqui não é um palanque eu divirjo das palavras do prefeito muito respeitosamente isto aqui não é palanque eleitoral isto aqui não é palanque político isto aqui é um lugar de ideias onde a sociedade está sim se manifestando foi convidada a deputada Célia Jordão autora da matéria tem absoluto conhecimento do tema que está defendendo e está fazendo isto com propriedade tem o direito de fazê-lo e da nossa parte na comissão de condição e justiça terá todo apoio para defender o que pensa e o que defende será sim agora por favor isso é como sempre foi isso aqui não é um palanque eu não refuto esta ideia e nem perda de tempo de maneira alguma de maneira nenhuma eu refuto esta imagem da qual foi colocada nesta comissão nestas duas comissões que estão se debruçando sobre o projeto aqui e digo mais aqui falaram dois decanos nesta casa que é deputado Luiz Paulo deputado Eliomar que numa fala como essa são profundamente desrespeitados são dois decanos e não necessariamente concordam com o projeto e vamos ampliar o debate mas por favor esta fala não cabe neste lugar não cabe nós trabalhamos muito neste projeto e em todos os outros eu passo a palavra agora para o deputado Rodrigo Amorim e depois novamente a senhora Cora por favor já se posicione e assim e o doutor Rogério Geraldo Rogério Geraldo por favor já pudesse se posicionar ali deputado Rodrigo Amorim tem três minutos senhor presidente quero cumprimentar de maneira alguma de maneira alguma será acolhido novamente de maneira alguma eu acabei de dizer isso senhor presidente quero lhe cumprimentar cumprimentar também o presidente da comissão de meio ambiente dessa casa deputado Schmidt em nome de quem eu cumprimento os parlamentares presentes deputado Eliomar sobretudo a deputada Célia Jordão autora da lei o que está nos permitindo promover o debate hoje nessa manhã quero cumprimentar o prefeito Fernando Jordão também o prefeito Alain Bombeiro ia cumprimentá-lo mas parece que ele falou 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 e foi embora mas cumprimentar o prefeito Alain Bombeiro todo o povo de Mangaratiba também o povo de Paraty representado aqui pela vereadora pelo deputado Eliomar também residente de Paraty e tão entusiasta daquela região quero cumprimentar a sociedade civil presente em nome do Luiz da coalizão Rio Luiz Leão e dizer o seguinte muito se falou deputado Marcio Pacheco eu também refuto a ideia de que isso aqui é uma perda de tempo eu refuto a ideia de que isso aqui se transformou num circo num palanque seja lá o que for eu sou um dos deputados que mais promovem o debate ideológico nessa casa e falo isso em todos os meus discursos e graças a Deus que a gente promove o debate ideológico sim de esquerda contra direita de pensamentos divergentes porque muito tempo a política do Rio de Janeiro foi uma política de fisiologismo onde aqueles que protagonizavam a política pensavam só no próprio umbigo e as discussões de ideias ficaram esquecidas durante muito tempo nessa casa agora quero deixar uma coisa clara eu tenho uma inquietação que é o seguinte me parece que a situação ambiental da Costa Verde está uma maravilha me parece que os órgãos de controle de fiscalização ambiental estão funcionando que é uma beleza e que a deputada Célia é uma louca que resolve propor uma lei quando na verdade todo mundo disse aqui eu percebi sobretudo nas falas que me antecederam muitas dicotomias houve militante que não sabia sequer o nome do prefeito de Angra dos Reis houve pessoas da representação da sociedade civil que relataram a favelização que acontece hoje em toda a região da Costa Verde e aí o deputado Luiz Paulo saiu mas ele falou em adensamento urbano existe maior adensamento urbano do que uma favela é isso que os senhores querem para o futuro do meio ambiente da Costa Verde e parece que todos nessa casa se silenciaram porque precisou quase ao final do mandato mais precisamente no dia 21 de junho do corrente ano que uma deputada da região apresentasse um projeto de lei para discutir a matéria ou seja silêncio absoluto no parlamento fluminense ninguém querendo otimizar os recursos de fiscalização de INEA ninguém preocupado com a favelização de Angra dos Reis ninguém preocupado com o turismo com o futuro com o desenvolvimento da Costa Verde ninguém trouxe nenhum projeto a colação nesse plenário nesse período inteiro nesse mandato aí vem a deputada Célia Jordão apresenta um projeto se houver mais manifestações já disse presidente fique tranquilo presidente soa como música para os meus ouvintes todas as vezes que todas as vezes que se manifestaram quem é contra o projeto não houve uma manifestação e todas as vezes que alguém se manifesta em favor vocês se manifestam mais uma vez eu vou pedir para se retirar e dessa vez não é uma ameaça isso é um desrespeito ao deputado é um desrespeito da deputada Célia eu falei isso cinco vezes já porque toda vez que alguém se manifesta contrário ao projeto é silêncio e não tem nenhum problema com isso eu tenho defendido agora por favor mais uma manifestação eu vou pedir que se retire imediatamente imediatamente pode concluir deputado Rodrigo Morinho agradeço presidente na verdade os mesmos ambientalistas de plantão que aqui estão que celebraram a época 92 onde saiu a agenda 21 talvez os senhores não saibam disso mas na agenda 21 tão aclamada pelos senhores estava lá claro pensar global e agir local e o que a deputada Célia está fazendo hoje é agir local é pensar dentro da região dentro do município outra contradição imensa que eu percebo aqui hoje muito se fala e aqui deputados dessa casa deputados dessa casa levantam essa bandeira que é a discussão do pacto federativo sempre que um tema lhes interessa falam que tem que discutir o pacto federativo quando querem tirar poder do governo federal no enfrentamento da covid falam discussão do pacto federativo e valorizam a força municipal mas na hora de falar de meio ambiente que é uma competência concorrente e quem sofre na pele é a população local os prefeitos a câmara de vereadores querem parar a discussão fazem todo esse alarido aqui hoje que é democrático é justo mas é importante levarmos em consideração que a lei da deputada Célia fala em flexibilização sim que foi a única coisa dita aqui hoje mas ninguém comentou que a lei também fala em restrições isso significa preservação do meio ambiente quero parabenizar para concluir seu presidente a deputada Célia pela iniciativa pela possibilidade de trazer o debate a essa casa que será objeto de emendas será objeto de profundas discussões na CCJ em todas as comissões temáticas parabenizar ao senador Flávio Bolsonaro que está promovendo a discussão similar em Brasília e fazer aqui um questionamento qual o problema de transformar a região da Costa Verde numa Tancum brasileira produtiva preservada gerando emprego gerando desenvolvimento o município é plenamente capaz presidente houve algumas interrupções alguns deputados fizeram uso da palavra por mais de 10 minutos eu peço a vossa excelência um pequeno momento para concluir houve inúmeras inúmeras discussões a respeito do tema é fundamental refutar o que eu ouvi aqui hoje que querem transformar que querem transformar essa discussão tudo que vai acontecer com a região da Costa Verde em prostituição em transformar em cassino ninguém falou nesse momento algum só está se levando a um projeto objetivo de dar mais competência e autonomia ao município que é detentor da regulação do solo urbano das atividades comerciais e industriais no município e além disso não se fala aqui de incompetência do INEA mas há fruto não desse governo ao contrário há um esforço desse governo em otimizar do governo estadual em otimizar as instituições do governo do estado sobretudo o INEA também mas há na mesa aqui ex-diretores do INEA ex-secretários de meio ambiente e durante todo esse período de governos que foram protagonizados por partidos e aqui muito me causa espanto receber aqui uma nota de protesto da dita sociedade civil quando eu não vejo a representação efetiva da população de Angra dos Reis de Mangaratiba de Paraty aqui há uma militância ideológica uma militância partidária e por incrível que pareça senhor presidente tem que haver esse registro tem que haver esse registro o manifesto senhor presidente é assinado pelo diretório municipal do PSOL o partido da incongruência que defende o socialismo e a liberdade ao mesmo tempo há aqui a assinatura do diretório municipal do PT que destruiu Angra dos Reis há aqui e o Brasil e o Rio de Janeiro há aqui a assinatura do diretório municipal do PSB que impede na justiça a ação policial nas favelas há aqui a assinatura do PC do B ou seja são os mesmos de sempre promovendo a baderna e a malbuta de sempre querem destruir o INEA como fizeram com as universidades querem destruir toda a ação do meio ambiente em prol do desenvolvimento esse ambientalismo de plantão essa militância identitária é inimiga do desenvolvimento viva a deputada Célia Jordão pela brilhante iniciativa viva Mangara dos Reis Mangaratiba Paraty e toda a região da Costa Verde Alô Boa tarde Passo a palavra para a senhora Cora Boa tarde Boa tarde meu nome é Cora Agino sou professora da Universidade Federal Fluminense sou conselheira da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro Ilha Grande eu venho aqui falar acerca desse PL tamanha sua importância muito respeitadamente porque em primeiro lugar eu sou uma educadora né venho falar e professora de direito além disso faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB também e venho falar primeiro acerca da questão da inconstitucionalidade dessa lei né a gente tem uma Constituição Federal não basta a gente ter um projeto político transformar o Brasil em A, B, C, Cancun seja lá onde for a gente tem uma Constituição Federal que tem que ser respeitada a gente tem um artigo 225 sobre o meio ambiente que foi construído junto com a sociedade civil que tem que ser respeitado a gente tem uma cláusula pétrea de princípio de separação de poderes onde a competência para criar uma unidade de conservação é o poder executivo e não o legislativo muito respeitosamente né então a gente tem critérios condicionais a serem respeitados inclusive o pacto federativo que eu também sou professora de direito condicional a gente tem que entender dentro de uma ótica que uma federação não se sobrepõe a outra mas que há competências por exemplo a competência municipal é de interesse local e como foi dito a questão da Ilha Grande né a questão de unidade de conservação se sobrepõe ao local né já que a gente está falando de futuras e presentes gerações isso foi visto inclusive recentemente na própria COP26 né quando a gente fala de mudanças climáticas a gente vê que a questão ambiental não é uma questão local mas sim uma questão global né partindo desse pressuposto formal entrando na questão material e aí vem meu conhecimento também acerca da Ilha Grande do Aventureiro onde eu faço pesquisa desde 2007 né o Aventureiro fazia parte de uma reserva biológica né e foi retirado foi recategorizado graças a um grupo de trabalho do INEA né tenho aqui vejo alguns com licença estou falando sou uma educadora é graças aos profissionais do INEA eu acompanhei todo o processo estive em todas as reuniões inclusive não houve nenhum membro do poder né a prefeitura foi a que mais faltou as reuniões está na minha dissertação de mestrado sobre isso né o GT Aventureiro criou em diálogo agora nós estamos montando sim um conselho haverá um plano de manejo a população do Aventureiro está organizada né e infelizmente os maiores conflitos que se tem hoje no Aventureiro é com a prefeitura de Angra dos Reis porque não recolhe o lixo né porque não dialoga com a comunidade infelizmente tem uma com licença tem uma postura arbitrária né em relação aos moradores ao invés de dialogar com a comunidade como o INEA vem fazendo já desde 2007 né além disso outros conflitos que a prefeitura vem trazendo são a questão de buscar um TAC que era cerca da reserva biológica né dos 560 moradores que um TAC que hoje não mais faz sentido já que já mudou inclusive a unidade de conservação é uma reserva de desenvolvimento sustentável então estamos debatendo dentro do conselho para criar um novo limite que atenda né ao desenvolvimento sustentável ao turismo local mas também ao meio ambiente né e além disso o que está em xeque na verdade são dois projetos de turismo né vamos falar claramente um turismo de base comunitária que é o que garantiu até hoje a preservação da ilha grande e de boa parte do território nacional e um turismo de grandes empreendimentos né esses grandes empreendimentos infelizmente estão nessa ótica né de passar a boiada de retirar o direito das populações tradicionais e do meio ambiente muito obrigado professora doutor Rogério Geraldo eu algumas pessoas estão algumas pessoas estão falando que estão online eu tenho os nomes aqui por favor eu preciso saber quem está online ainda e pudesse manifestar Rogério por favor boa tarde a todos e a todas presentes meu nome é Rogério Rocco sou analista ambiental do ICMBio conheço a região pela minha experiência como superintendente do IBAMA que trabalhei muito na região inclusive a época que o prefeito Jordão era prefeito daquela região e vejo que queria iniciar parabenizando a iniciativa da Assembleia Legislativa acho que esse debate está muito rico apesar de todas as divergências isso é fundamental esse é o processo mais democrático a gente tem que trazer aqui as divergências e fazer os enfrentamentos vi na pele o combate saudável sadio dos municípios contra a atuação do IBAMA na região os municípios se incomodam profundamente com a presença do IBAMA do ICMBio do INEA e do IFAM na região porque impõem limites dentro das suas competências constitucionais que incomodam a gestão municipal mas é este o nosso sistema federativo não cabe a Assembleia Legislativa votar aqui um projeto que retire a atuação do INEA da região não compete mas sem entrar no mérito eu quero discutir a constitucionalidade dessa proposta nós temos um pacto federativo a Constituição Federal ela estabelece as competências dos entes federados a política ambiental é competência comum então não dá para dizer se não tiver o município chamo o INEA não, não vai ter município vai ter INEA vai ter IBAMA vai ter ICMBio vão ter todos eles atuando porque tudo é território do município tudo é território estadual tudo é território nacional os três têm competência agora falando do projeto a deputada falou que o projeto ele não municipaliza as unidades isso não seria viável mas municipaliza a administração deputada eu creio que não seja também constitucional porque não cabe a assembleia legislativa dizer o que é competência de um município isso está na nossa constituição federal não pode a assembleia legislativa atribuir a um município uma competência isso é inconstitucional o projeto peca pela constitucionalidade o debate ele é muito saudável e a gente tem que permanecer nesse debate mas o projeto não pode prosperar por inconstitucionalidade há outras questões que o projeto ele autoriza diz que as demais unidades de conservação da natureza de âmbito estadual território da região do Costa Verde poderão ser municipalizadas se tornou dúbio deputada se é a administração que se pretende municipalizar não poderia ter uma previsão mesmo que é aberta de que outras unidades estaduais podem ser municipalizadas porque não podem a competência para criar unidades de conservação ela é do poder executivo mas é também do poder legislativo pode sim a assembleia legislativa criar unidades de conservação não é comum a maioria absoluta é criada por lei não é por decreto não é comum criar por lei e aí para fechar deputado tem aqui o parágrafo quarto dizendo será criado no território marinho a área de proteção ambiental marinha da Baía de Aligrante sob gestão municipal respectivamente em cada território sob sua jurisdição não pode também mais uma inconstitucionalidade primeiro isso aqui não é um projeto de lei ou a lei cria ou não fala nada não pode uma lei dizer será criada a APA não uma previsão futura isso não existe e outra não pode uma lei estadual criar uma unidade de conservação municipal então para mim esse projeto não passa sequer na comissão de constituição e justiça porque ele é evado de inúmeras inconstitucionalidades obrigado deputado sobre a discussão sobre a discussão ou não da constitucionalidade será absoluta a competência da comissão de constituição e justiça depois assim o mérito será discutido eu tenho duas pessoas ainda inscritas e apenas Alexandra Campos online e apenas 16 minutos para encerrarmos a audiência então Alexandra Campos por favor tenho 20 inscritos ainda é online 3 minutos por gentileza boa tarde vai ser rápido meu nome é Alexandra Campos eu sou moradora da Ilha Grande como a grande parte da comunidade local não tive condição de me deslocar até aí lembrando que é 100 reais a passagem para a gente sair daqui se a gente tiver uma carteira de morador que o poder público não faz não tem uma contabilização de quem são esses moradores daqui e eu gostaria de solicitar dessas duas comissões que estão presentes que esse PL fosse arquivado sumariamente tendo em vista que ele não respeita nem o marco legal da economia solidária do estado do Rio de Janeiro e nem os direitos das comunidades tradicionais que são garantidos pela lei 6040 então assim eu falo isso em meu nome Alexandra Campos historiadora moradora da região há 20 anos estudante de turismo de controle social e de gestão democrática participante do observatório territorial da Bahia da Ilha Grande mas falo também em nome do coletivo educação solidária e do comitê de cultura popular e economia solidária de toda a costa verde desculpa eu estou muito nervosa porque assim eu me senti ofendida diversas vezes nessa audiência ofendida quando o indígena que acordou na madrugada para estar aí comendo pão com mortadela como vocês estão falando foi chamado de índio sem o menor estudo técnico para saber que isso é ofensa que isso é racismo e eu não posso aceitar desta casa de uma audiência pública que tudo bem o prefeito se referiu a nordestinos de uma maneira que me doeu profundamente porque eu sou descendente de nordestino eu sou trabalhadora nessa ilha né então assim nós do coletivo do comitê votamos por unanimidade né esse PL e assim a gente também não quer uma guerra porque eu acho que não é sobre isso que a gente fala a gente fala sobre a vida das próximas gerações então assim acolhendo a preocupação da deputada séria do prefeito Fernando Jordão né com relação ao ambiente ao patrimônio ao desenvolvimento da cidade eu queria propor que assim a senhora retira o PL vamos fazer isso junto vamos ver a comunidade vamos ver como a gente pode fortalecer esse povo né se a gente não respeita o comunitário a voz de fala do comunitário os comunitários tiveram dificuldades para entrar nessa casa então assim muito dolorido estar aqui falando né queimei comida hoje sou dona de casa mãe de família minha filha está sem aula porque a aula é intercalada uma pandemia vendo gente aí sem máscara entendeu botando em risco essas comunidades que foram até aí defender o território então assim para encerrar por favor só para encerrar minha fala obrigado nós além de tudo não temos defensoria agora porque o nosso defensor público da união Cláudio dos Santos foi sumariamente afastado pedimos o apoio dessa casa porque agora a gente está aqui também sem defesa gratidão aqui vem isso aí vamos fazer outro bonitinho todo mundo pela ordem presidente pela ordem presidente deputado Rodrigo Amorim rapidamente vossa excelência tem que exigir exame toxicológico para a próxima audiência deputado Rodrigo Amorim não é possível presidente tem limite para discutir a matéria e tem limite para escutar as coisas que a gente está ouvindo deputado Rodrigo Amorim por favor está indeferida a questão de ordem por favor sobre quero ordem ordem está indeferido silêncio um minuto fica em casa deputado por gentileza fica em casa se não fica em casa se não se não for feito silêncio eu encerro a audiência nesse minuto não foi feito silêncio eu vou encerrar imediatamente foi feito um pedido a deputada a senhora Alexandra fez uma questão de ordem está indeferido o processo não será de maneira nenhuma arquivado ele vai andar na comissão de construção e justiça com todo o direito do parlamento debater o tema e a sociedade civil será feito a defesa e o respeito a sua excelência deputada Célia que é a autora do projeto com todos os argumentos assim o contraditório também será feito então está indeferido de maneira nenhuma o projeto será arquivado sob minha responsabilidade na comissão de construção e justiça hipótese nenhuma a não ser que seja votado e mesmo assim terá o meu voto para andamento do processo em plenário portanto ele não será arquivado eu já considero meu voto favorável para que o projeto ande seja discutido em plenário e no mérito seja debatido então de maneira nenhuma ele será arquivado ele vai andar não quer dizer que será aprovado mas ele vai andar para que a sociedade civil e o parlamento se manifeste o próximo eu quero chamar aqui o o senhor Elinho Elinho do sindicato vereador e presidente da câmara de Angra bom dia a todos bom dia deputados bom dia deputado aí algum alguém liga para mim depois o prefeito vai falar também de Paraty o prefeito de Paraty está online e terá a palavra também por favor vereador presidente parabéns pela condução dos trabalhos parabéns deputada pelo excelente projeto apresentado eu queria pedir ao prefeito que fechasse o seu microfone porque está aí abrindo abre o microfone só na hora da fala por gentileza obrigado prefeito com a palavra o presidente da cama parabéns presidente pelo excelente trabalho pela condução e dos trabalhos deputado Amorim deputado Mink e todos os outros deputados parabéns Célia pelo excelente PL apresentado na casa como disse o deputado Amorim em junho e em pouco tempo já está apresentando um projeto para nós discutirmos a área de Angra dos Reis a APA de Itamoio uma área infelizmente abandonada pelo Estado abandonada o que nós queremos aqui o que a deputada está apresentando para nós de Angra dos Reis a gente faz muitas anotações e acaba não lendo nada mas na verdade prefeito nosso secretário do IMA nosso presidente os demais de Angra que estão aqui aqueles que são os ativistas as associações as ONG que aqui vieram deputado quer chamar esse povo para discutir é só falar em desenvolvimento se for falar em desenvolvimento eles aparecem é essa discussão e é por isso que infelizmente às vezes atrapalha a discussão e o debate porque o debate ele é importante é mas ele só aparece quando a gente vai fazer algo de desenvolvimento seja ele sustentável ou não então é essa discussão que a gente está fazendo e muitos aparecem justamente para atrapalhar não para ajudar não para ajudar esse projeto deputada Amorim vou direcionar a vossa excelência porque esse projeto ele vem realmente se preocupar com a área com a APA de Itamoio vai no Abraão vê se foi cuidado vai no Aventureiro se não é uma intervenção do governo municipal lá se a praia cabia duas mil pessoas tinha cinco mil se não é intervenção do governo Fernando Jordão se não é intervenção do secretário de meio ambiente aquilo estava uma bagunça porque o INEA não cuidava porque não tem perna agora eu fico triste deputado fico triste que deputados ONGs ativistas pessoas na sua sã consciência coloquem em xeque a competência de uma administração doente que é Anga dos Reis que é o município de Anga dos Reis olha se hoje está sob a competência do INEA nós respeitamos o INEA o que nós queremos é que seja a competência do município simplesmente nós estamos falando eu fico muito tranquilo também presidente eu já estou acostumado com essa gente eu fico muito tranquilo por gentileza vereador prefeito presidente eu fico muito tranquilo deputado Amorim eu fico muito tranquilo sabe por quê porque eu moro em Angra eu conheço Angra vejo o crescimento desordernado em Angra dos Reis principalmente na área fiscalizada pelo INEA por quê porque não tem perna porque não tem condições não tem logística Angra dos Reis hoje a secretaria e aí a deputada está correta em elaborar um projeto dessa magnitude justamente sim presidente já vou encerrar porque eu respeito essa magnitude desse projeto é justamente porque nós temos uma secretaria o IMAR um instituto que nós temos 100 pessoas 100 fiscais técnicos justamente para cuidar daquilo que é nosso olha a constituição de 88 ela dá sim direito ao município de legislar pelo nosso solo então presidente já vou terminar peço desculpa se me alterei mas quero dizer aqui que a PL da Célia Jordão da deputada Célia Jordão vai ajudar a cada um que aqui está eu fico triste também para terminar presidente porque todas as invasões todas as construções desordenadas feita na Ilha Grande não apareceu um ativista não apareceu nenhuma ONG nenhuma associação para ir contra o INEA obrigado 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 presidente obrigado vereador uma palavra online o prefeito Vidal prefeito de Paraty 3 minutos não dá uma palavra boa tarde boa tarde que seja garantido por favor prefeito Vidal por favor com a palavra online não vai acabar boa tarde boa tarde presidente boa tarde aí os membros da comissão a todos aí os deputados pessoas que estão participando eu venho aqui dar o meu depoimento silêncio por favor eu tenho uma audiência no fórum de Paraty mas estão presentes aí os nossos secretários do ambiente de pesca toda a equipe de Paraty estamos solidários ao projeto de lei sim da deputada da Célia Jordão para municipalizar certas unidades de conservação que os municípios eles acham que tem competência e condições como estamos a favor sim da municipalização da estação ecológica de Itamões projeto de lei do senador Flávio Bolsonaro nós que vivemos na pele no dia a dia eu ouvi aí muitas pessoas com debates acalorosos faz parte da situação mas ninguém vê a hora que o pescador está sendo preso sendo pego lá suas redes queimadas como eu como é uma profissão como despachante eu descansei de tirar pescadores que estavam presos de plama de exerctamões unidades de conservação essas que foram criadas na época por imposição da ditadura que não houve consulta com a sociedade com a população o plano nacional de unidade das usinas nuclear de segurança das usinas nuclear prevê que as estações ecológicas de Itamões na época eram para ser criadas num raio de 3 quilômetros para monitoramento saíram espalhando essas unidades de conservação hoje para ti você tem comércios fechados como Contique Ilha Rasa Catimbal que arrancaram lá o proprietário pescador que vive nasceu lá arrancaram ele multaram prenderam vários pescadores que o seu nome enunciasta tratam o pescador o caissara como um criminoso e que tem que mudar é a lei 9.605 que tem que disciplinar melhor você não pode colocar num patamar uma pessoa que está lutando pela sua subsistência pela sua sobrevivência e ser multado vou pegar sim todos os pescadores com depoimento com vídeo que foram banalizados meu irmão Alexandre que é pescador da embarcação Minotauro foi pego para a estação ecológica de Itamões fizeram uma palhaçada depois foram ver estava fora do raio de 1 quilômetro o secretário nosso de pesca que é pescador que está aí o Márcio que é foi o presidente da colônia foi pego preso todo mundo então o que não dá minha gente é ter uma unidade de proteção integral no local desenvolvido precisamos ter nós não estamos em conta meu ambiente pelo amor de Deus nós estamos a favor de uma forma equilibrada mas não dá para ficar com essas brigas esses conflitos eternos e depois os problemas ficam com os entes federados políticos por que não municipalizar qual é o problema o município vai ser responsabilizado discorda dos colegas que falaram que o projeto é inconstitucional que não tem condições de ser municipalizado tem sim e digo para vocês Paraty da nossa parte nós temos infraestrutura nós temos condições sim de municipalizar qualquer comunidade que seja e o nosso propósito é a questão do Ezequiel Tamoio e falando de Apatamoio que é pele na Bahia de Ilha Grande que é da Bahia que é Bahia de Agro 6 o pescador ele não tem limite para pescar ele pesca em Paraty Angra Sepetiba São Sebastião Santa Catarina e vice-versa então nós estamos juntos sim quero deixar bem claro o depoimento de Paraty vou lutar quanto for necessário ou então para concluir que é o presidente propõe uma medida melhor de não ficar mais que ficou no nosso povo e com essa demagogia que estão defendendo o povo Caixara o meu ambiente porque se essa terra que está preservada porque nós eu sou nascido e criado na praia do Corumbê família de pescador nós lutamos pela preservação e não seremos loucos e de degradar o meio ambiente então o meu apoio Paraty sim favorável a questão do projeto da deputada Célia Jordão sim favorável a municipalização do Ezequiel Tamoio nós temos plena condição de assumir as nossas responsabilidades de municipalizar essas unidades de conservação que não funcionam tem dois, três funcionários que sempre é uma guerra não tem dinheiro não tem isso não tem aquilo e nós estamos aí para ajudar e colaborar tanto com o meio ambiente a preservação o desenvolvimento do turismo e a nossa pesca artesanal muito obrigado muito obrigado os últimos dois inscritos e vamos encerrar a audiência pública infelizmente muitos não vão poder falar o senhor Ronaldo do Quilombo e Rogério Moreira por favor podem se deslocar aqui para encerrarmos a nossa audiência pública muito obrigado a todos o senhor Ronaldo por favor com a palavra três minutos e já estouramos o tempo o microfone pode usar esse ou esse é melhor três minutos obrigado bom dia a todos e a todas boa tarde a todos e todas eu quero começar essa minha fala dizendo que eu vejo gestos e comportamentos na mesa que não cabem em campo de futebol sabe aquelas coisas que o jogador só faz longe dos olhos do juiz que se o bandeirinha vê vai chamar o juiz e vai pedir para expulsar acontece na mesa na lege aqui estou vendo pessoas companheiros honrosos não é só na esquerda não tem um povo da direita que a gente consegue dialogar porque tem dignidade sabe qual é o seu lugar e qual é o seu papel mas infelizmente tem gente que acaba não entendendo e acho que o teste que a gente precisa ter é o psicotécnico para candidatura a qualquer cargo ele ativo nesse país sem manifestação por gentileza obrigado quero saudar a companheira a companheira Mônica Francisco deputada dessa casa que eu não estou vendo agora mas é a ela quem eu saldo porque representatividade importa fica minha saudação bom vamos lá eu acho emblemático a gente discutir isso nesse momento em que o mundo acaba de passar por uma COP26 e aliás a cada COP o que vai se denunciando é que os estados as nações os chefes de estado eles não eles não estão preocupados com o clima porque a cada COP o que a gente vê é o agravamento das mudanças climáticas que hoje já é chamado de emergências climáticas e a gente aqui discutindo flexibilização ambiental só para provar que realmente não estamos entendendo nada não estamos entendendo nada quero dizer como eu perco a noção do tempo imediatamente que sou contra o projeto de lei se o meu tempo expirar já está dado o recado bom ouvindo as representações de Angra dos Reis e não somente parece que as mazelas do município estão associadas à presença de outros entes federativos que na municipalidade e onde não tem gestão direta das outras dos outros entes federados é como se fosse um paraíso como se estivesse tudo maravilhoso inclusive sobrando dinheiro é a sensação que eu tenho quando eu ouço esses gestores falando quando na verdade os munícipes sabem que não porque temos problemas graves de toda a natureza inclusive para encerrar por favor inclusive de fiscalização daquilo que os municípios tem que fazer e não fazem bom parece que o meu tempo já foi mas quero dizer rapidamente sobre o projeto de lei ele objetivamente diz que é condição de integração econômica e desenvolvimento de turismo sustentável ora a palavra sustentável desgastou se não explicar o que que se quer dizer todas as vezes que usar a palavra sustentável eu vou continuar sem entender porque ela hoje é qualquer coisa e aí quando a gente vê a justificativa do projeto de lei pessoal aquilo desculpa aquilo é uma propaganda de um produto numa vitrine não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler inclusive em algum momento diz assim também existem outros motivos ou seja além de tudo isso também existem outros motivos ora aquilo me parece a entrega do nosso patrimônio mundial ao poder econômico especulativo portanto comunidades tradicionais nos colocamos contra muito obrigado última fala sr. Rogério Moreira bom pra vocês são 2 instituições que estão te presentes não não ouviu pra ninguém acabou por favor Bom, por favor, com a palavra do senhor Rogério Moreira, encerraremos a audiência. Boa tarde a todos. Foi bom poder estar falando por último, que pelo menos a gente escutou vários debates aí. E eu vou falar por experiência de quem mora em Angra desde 1988. Eu cheguei junto com a promulgação da Constituição. Então, esse decreto que está aí desde 1986, talvez poucas pessoas, não sei se acompanharam, mas ele começou em 1982 e só foi assinado em 1986, esse decreto. E hoje a oportunidade que nós estamos tendo aqui, com esse projeto de lei da deputada Célia Jordão, gente, projeto de lei significa que ele vai ser debatido, que ele vai ter emenda, que ele vai ter fiscalização, que ele vai ter os deputados definindo, aprovando ou não. E nós estamos tendo essa oportunidade de participar disso. Coisa que não acontece quando é decreto. E é desde 1986 que decreto e a população não discute. Aí tem um projeto de lei que pode ser aprovado e pode ser rejeitado. Mas nós temos a oportunidade de estar debatendo e discutindo. Então, vamos valorizar esse espaço que nós estamos tendo aqui hoje e dizer mais. Se municipalizar, vai deixar de ter a fiscalização do Estado e do Federal? Não. Se municipalizar, as entidades de classe vão deixar de fiscalizar? Não. Eu acredito que não. A municipalizou, não vão mais fiscalizar. Aí que tem que fiscalizar, porque está dentro da nossa casa. Melhor fiscal é o povo. E se o povo estiver valorizando aquilo que nós temos, que é a Ilha Grande. E eu falo isso porque a minha família toda, toda foi constituída em Angra dos Reis. E para fechar, eu quero dizer o seguinte. Você não escolhe aonde você nasce. Você não escolhe aonde você nasce. Mas você escolhe aonde você quer morar. Eu escolhi Angra, amo Angra, e nós estamos juntos em defesa desse projeto. E que se tiver que ter emenda, que tenha. Mas valorizar esse trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Eu cometi aqui um... Eu fiz uma troca de lista, eu pulei o nome de uma que já estava inscrito antes. Então, eu quero chamar a senhora Juliana para encerrar. Porque ela já estava inscrito antes dos outros que estavam na lista que o deputado Schmidt fez. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Perim. Eu vim aqui sozinha sem... Eu vim aqui sozinha, não sou parte de ONG nenhuma e nada. Eu vim dar um testemunho dos últimos sete anos que eu tenho passado em Angra dos Reis sendo vítima da fiscalização da prefeitura. Mas vítima e contrário. Vítima de denúncias que eu faço para ir em favor ao meio ambiente da minha região, que nesses sete anos, eu venho da Ponta Leste, simplesmente a minha praia, perto do que era, acabou. São denúncias e mais denúncias fundamentadas e a fiscalização não age. O que é de competência da prefeitura. E separando uma coisa... E separando uma coisa... Você tem dois tipos de fiscalização para construções, que na Ponta Leste são zilhões de construções sem nenhum controle. Você tem, no caso que cabe à prefeitura, é a fiscalização de habitação, de urbanismo. E a outra seria de meio ambiente, que seria a competência do INEA, que, infelizmente, o Estado tem que dar uma mão à INEA, principalmente o Joacir, agora, que é o novo superintendente, que está agindo dentro das fraquíssimas condições que o Estado tem dado. Entretanto, essas construções, a gente faz inúmeras denúncias e nada acontece. E, pelo contrário, a gente vê as pessoas que causam essas irregularidades e ilegalidades cada vez tendo mais condições de avançar. Para finalizar, que eu teria zilhões de assuntos para falar, porque eu estou falando como moradora e também como técnica, porque eu sou analista financeiro, a Angra dos Reis tem um mega potencial, mas não tem capacidade de gestão para a área ambiental pela prefeitura. E eu estou falando como técnica, porque você vai, se humilha até perante os fiscais, como eu tive que ouvir de um fiscal dizendo o seguinte, olha em off, se passar essa lei, pode vender sua casa e ir embora. A minha praia, até sete anos atrás, tinha estrela do mar nas margens. Hoje, poluição vista. Por quê? Tem escurnas operando ilegalmente há sete anos lá. Tem construções ao monte, igual uma pousada que nós descobrimos agora, que há dez anos ela faz os seus puxadinhos e fiscal da prefeitura vai lá. Tudo que eu estou falando, eu tenho prova, tá, gente? Eu nunca acuso sem prova. Vai e não embarga obra. E você vai lá, rasteja e nada acontece. Em 2017, eu estive com o senhor, hoje, presidente do IMAR, fiz uma lista de denúncias com fotos, fundamentações e até hoje nada aconteceu. Então, quero deixar aqui só a minha indignação e eu acho que o Estado, nesse caso, tem mais condições, desde que o Estado realmente queira que o INEA lá fiscalize. Só isso que eu tenho a dizer. Uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todas e a todos que participaram dessa audiência pública. Dizer que esse é o primeiro espaço... Vamos fazer outra audiência. Certamente, obviamente, essa é uma discussão, deputada Célia, que vai se ampliar. Eu quero agradecer as autoridades que aqui estiveram presentes. Eu, de modo especial, quero fazer referência ao senhor Pedro, que representou aqui a comunidade Guarani, pela extrema educação que se colocou e se portou aqui conosco, dando uma amostra impecável de gentileza e de fala, mesmo contraditória, de como a gente deve se manifestar. Meu amigo, prefeito Fernando de Jordão, minhas considerações, meu abraço à sua equipe, ao prefeito Vidal, ao prefeito Alain, que esteve aqui, aos deputados Flávio Serafini, deputado Carlos Mink, deputado Gustavo Schmidt, muito obrigado, presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Carlos Macedo, que preside a Comissão de Assuntos Municipais e Regionais, muito obrigado. Deputado Rodrigo Amorim, membro da Comissão de Constituição e Justiça, muito obrigado. E, em especial, a deputada Célia Jordão, que tem meu profundo respeito e apreço. Vossa Excelência, quando apresento um projeto, deputada Célia, que tem contraditória, porque ele é importante. Porque projeto bobo, projeto ruim, não tem discussão. Ninguém dá bola para projeto ruim. Então, Vossa Excelência está de parabéns por apresentar o debate, por trazer o debate à casa, e o Parlamento vai se debruçar sobre ele, a Comissão de Constituição e Justiça. Eu já quero consignar, Vossa Excelência, o meu voto favorável para que ande o projeto. E lá no plenário, nós vamos debater mérito. E aí é outra história. O meu voto é para que o projeto ganhe e vá ser discutido. Não quer dizer que depois eu aporte o meu voto favorável, que o mérito nós vamos discutir e ampliar, mas Vossa Excelência tem meu apoio para que o projeto ande. E, no mais, parabéns pelo seu mandato. A todos os senhores e senhores. Deputado Bruno Dauari, eu quero registrar também. Todos os senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por ter nos ouvido. Está encerrada a audiência pública. Espero que nos encontremos outras vezes. Isso Yeshua질 é a fiança piorta. É. 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 Legenda Adriana Zanotto